Já sim senhor. Só acabar-me. Já está. Ok, vou-lhe ligar. Vou-lhe ligar. Deixa-lhe ver, deixa-lhe com isso. Perem, peraí, tenho que mudar isto para este fundo. E tenho que pôr isto a captar a cena. Perem lá. Soundcheck. Ok, está certo. Agora deixem-me passar isto para aqui. Ok. Agora deixem-me mudar a cena da... Mudar a cena da Twitch. Que é para ele não estar aqui à toa enquanto eu estou a coisa. Enquanto eu estou a fazer estas merdas. Ok. Pá, também convinhas, tipo, publicar isto de algum lado, não é? Para o pessoal saber. Eu não sei qual é este. Eu acho que este é o terceiro programa que eu vou fazer desta cena. Soundcheck 3, Olimpo. Ok. Vou pôr isto em... Jesus Christ. Talkshows. Talkshow em podcast. É isso. Está fixe. Está bom. Vou ligar. Deixa-lhe lá ver se já dá. Acho que em princípio já vai dar. Não sei. Se ele tiver isto em... Bem... Bem... Eu... Como é? Já está? Está? Tu não me consegues ver, mano. Consegues me ouvir? Eu não sei se eu me consigo ouvir. Bro? Bro? Estás-me a ouvir? Não, eu não consigo ouvir. Acho que... Estás-me a ouvir, bro? Estás-me a ouvir? Ok. Pá, olha, mano. Câmera não me consegues ver porque eu estou live e está a usar a minha câmera. Mas qualquer merda, tipo, qualquer cena liga a stream, mano. E vejo-me por lá. Se precisares daquela cena de teres o contacto visual, não é? Porque assim é uma beca estranha. Mas eu tenho sempre este problema, meu. Porque a câmera está a ser usada pela stream e é fudido. Onde é que tu vejo? Vejo na streamer? Já. Eu mando-te o link. Espera aí. Eu mando-te o link da cena. Espera aí. Ok. Na Twitch. Já, Twitch. Espera lá. Tu és novo neste mundo da Twitch ou é uma cena que já sabias? Imagina, já vim à Twitch para ver algumas lives, mas já sou bem novo. És bem novo. Já, é esse link que eu te mandei aí. Espera lá que eu acho que isso não está a funcionar. Espera lá que eu tento te mandar o outro. Espera aí, mas eu tenho aqui a tua Twitch. Espera aí. Porque eu já, 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 tenho, tenho. Espera lá. Senão eu mando-te o link, puto. Eu mando-te já aqui. Já, estamos aí. Espera lá. Ok, vou-te mandar também. Já, isso. Já. Já, conseguiste? Já, já, já. Espera aí, deixa-me só ver como é que esta merda se faz. Eu queria partilhar isso. Ah, já, posso dizer as neiras? Não, 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 porque isto não é o canal Pandaman. Mano, estás à vontade, mano. Isso é varda. Isso é varda para aí, puto. Sabes o que eu também estou sempre a dizer, portanto, é tranquilo, mano. É na boa, estás à vontade, mano. Estás tranquilo. Não, gajo, a zona 100 já puxou norte. Um gajo já diz alguns as neiras. Oh, mano, isso é na boa, puto. Isso, já sabes que eu, pá, eu também já tenho, pronto, tenho esse hábito também. É uma cena que eu até estava a ver se queria perder um bocado. Porque, pronto, já sabes que é aquela merda que, para marcas e não sei o que, não me convém, não é? Mas, é pá, que se foi, tem que ser assim. E, pá, ia-te dizer, mano, e qualquer cena, tipo, opiniões e o que tiveres, mano, pá, não te prendas, puto. Tipo, dizes e pronto, meu, é a tua cena, estás aqui, estás à vontade. Tem que ser assim. É, se lembra. Está muito alta? Espera lá, então. Deixa-me baixar aqui um bocadinho. Já, mas sim. Então, peraí lá, já te vou fazer aqui. Estava só aqui a ver se consegui abaixar isto, ok. Vejam lá, assim. Está fixe assim? Fala lá, olha aí uma beca. Já, já. Está super? Está. Está bacana, chato? Assim? Acho que está. Ah, sim, olha, uma cena. Não digas a N-word. Ok? Tipo, a N-word é a única cena que não podes dizer, puto, por causa da Twitch. Isso é fudido, que os gajos são boedas chatos com essa merda. Tipo, ainda me banam ainda aqui. Já. Então. E essa seria esse game, caralho? Fala-lhes sobre isso, puto. Ainda estás meio hyped, não? Ah, foi do caralho, bro. Não, aquele foi outro mundo, não. Tipo, imagina. Aí foi o Bada Loupe. A cena, tipo, do game foi o meu pessoal. Era o meu bocadinho, putado todo. Tipo, eu não tinha noção que... Ah pá, imagina, um gajo é de que primeiro não convive com muitos rappers, estás a ver? Convive com o pessoal que já conhece a N-T. Sim. Tu és de Cantanhede, não é? É, Cantanhede, de Riola, mesmo. Mas é Ganda Terra, é Ganda Terra. Pá, eu tenho um amigo meu. Pá, tenho um amigo meu, não sei se é muito perto, por acaso, mas tenho um amigo meu que mora em Penacova. Pá, tu, se calhar, conheces, não é? Pouro de Penacova, dá longe, meu gato. É longe? Pá, não sei. Imagina, para vocês de Lisboa é tipo tudo é de a perto, está a ver? Não, mas eu disse que isto não tinha noção, estás a ver? Porque, pá, sei que é perto de Coimbra, perto, entre aspas, não é? Porque, pronto, já fiz essa viagem. Pá, ia para lá a Bada Vezes, o gajo é dos meus melhores amigos, conheço desde que nasci. Pronto, ia Bada Vezes para lá, mas não tinha essa noção, estás a ver? Não sei se é do outro lado do... Direto, caga. Ainda por cima, a Penacova é tipo acessos beto-fedidos, puxa, puxa, sério. É o pé do rio e o caralho, aquilo é Bada Fiz, puxa, o gordo bem de ir para lá, praia fluvial e não sei o quê. É Bada Fiz, mano, aquilo é Fiz. Mas sim, conta a cena do game, falando sobre a cena do game. Espera aí, dois segundos, Guimarães, não tenho genuinamente nada para Guimarães, mas tenho aí perto. Já me chamaram para o Friamundo e o caralho, portanto, eventualmente ia de ir lá perto. Vai vendo o chat e vai falando, vai respondendo. Ah, estava agora atento, isto é Bada Estranho, mas já está só. O que é que estava a dizer? Ah, do game, o pessoal foi o Bada Bacana e tipo, sabes o que é conviver com rappers e o caralho? Quando dás por ela tens tipo 30 mil colaborações tipo... É, a surgir, é, estou a perceber. Foda-se e tipo, neste momento tenho, acho que fit para fechar com toda a gente. É, sim. Mesmo assim à toa e colaborações com o Bada Producers e o caralho e tipo já montámos merdas produtoras e o caralho. Putz, é, é mesmo do caralho. É fixe, pô. O que foi o Bada fixe do game, putz, sem dúvida, mano. Conhecer o pessoal, tipo, o prof, foi tipo, conviver com eles é outra cena, é outro mundo mesmo. Sim, sim. E aí pá, imagina o Benji é, pá, das melhores pessoas, sei que não curtes muito tão, mas tipo, está só. Ah pá, imagina, não é não curto, vou-te ser sincero, Alim. Mano, agora estás-me a pôr numa posição um bocado... Pá, imagina, eu vou-te dizer, mesmo sinceramente, se eu não curtisse do gajo, eu dizia-te, putz, não tenho esse stress. Pá, não tenho mesmo. Mas pá, não é não curtir o gajo, porque eu não o conheço de lado nenhum, estás a ver? Pá, nunca privei com o gajo, nunca falei e até te vou ser sincero. Eu até mandei uma mensagem ao Benji, aqui tipo, pá, há um mês ou uma merda assim, a dizer-lhe, putz, olha, aconteceu aquela cena toda de, pá, de eu ter feito uma react que até saiu uma back ao lado, estás a ver? Que até a Maria mandou-me mensagem e tudo e disse-me, olha, eu curti, mas acho que aqui foste, pué, pá, fizeste isto de uma maneira que eu não curti. Pá, deu-me uma boa opinião sincera dela e eu percebi, pá, imagina, na altura se calhar não tinha pensado nisso e como estou em live também me estou um bocado, pá, percebes? Isto é um ambiente diferente, putz, eu estou aqui, parece que estou no café, estás a ver? E então, tipo, estava a ver a cena, mano, e pá, eu nunca tinha visto o Benji na vida. Pá, e então vi a cena e pensei, pá, a voz do gajo não me liga, estás a ver? Há a cara dele, mano, e se calhar... Ah, não, isso é bom, isso é bom, já. E, ah, estás a ver? E alonguei-me, se calhar, uma beca na cena, percebes? Tipo, a fazer piadas sobre isso e o caralho. Pá, e a Maria disse-me, olha, tia, acho que foste um bocado, acho que isso foi uma cena um bocado fora e o caralho, e eu depois, tipo, dela me ter dito, aquilo caiu-me um bocado a fixe e pensei, pá, isto cá foi uma beca estúpido, estás a ver? Pá, e entretanto, o Instinto tinha ido para o Twitter também dizer uma merda qualquer, pá, e eu disse ao Instinto, mandei-lhe logo mensagem no Insta e disse-lhe, olha, bom, é assim, vi o teu tweet, pá, acho que foi desnecessário porque podias ter falado comigo, que eu já tinha falado com ele por causa de sons e o caralho, já tinha dito que curtia da cena dele, e disse-me, mano, acho que foi desnecessário, podias ter falado comigo sobre a cena, percebo que não curtas, mas o gajo é teu tropa e eu entendo a cena, pá, mas podias-me ter dado o toque e tinhas dito, pá, olha-lhe, achei que isto que fizeste foi uma estupidez, pá, boeda fora e o caralho, mas, tipo, dava-me o toque em privado, estás a ver? Pá, entretanto, mas caiu-me a fixe e percebi, mano, isto não foi fixe, estás a ver? Claramente percebi que não tinha sido fixe, então mandei mensagem ao gajo e disse-lhe, olha, assim, pá, venho aqui um bocado numa de, pá, de tréguas, estás a ver? Tipo, e disse-lhe, mano, é assim, eu sei que nós temos pontos de vista diferentes em relação à música, pá, e curtia-te ter na minha cena para falarmos uma beca e, tipo, termos uma conversa sobre isso, pá, se não aceitares, percebo claramente, mas pá, mas pronto, estás a ver, fico ao convite feito, e fico de consciência tranquila, estás a ver, pedi-lhe desculpa pela cena, pá, não sei se ele viu ou não, mas deduzo que se a Maria viu, tipo, o gajo também deve ter visto, estás a ver, não sei. Não, o Benji é que estou-me a ver essas merdas. Pronto, já. Tipo, imagina, o Benji, pô, tu ias adorar falar com ele, mano, o Benji é das melhores pessoas que eu conheço mesmo. Às vezes ele faz boi pela culture e é boi bacana essas merdas, imagina. Sim. Eu, geralmente, imagina, o Benji é daqueles gajos que eu, há pá, em um ano e meio, foi quando falei com ele pela primeira vez, porque tinha, pô, tinha um som que eu achava, não, tipo, agora que eu vou entrar para há 5 meses, é que estás a ver? Sim. E manda, não, mas a sério, manda-lhe o som, estás a ver, tipo, Benji, tipo, tu és o gajo que é o mais curto, és um gajo beliricista, tio, caralho. Diz-me lá o que é que tu achas disso. E, obviamente, tipo, eu não estava à espera que ele fosse ver, ô, caralho. Sim. Mano, sabes o que é que ele mandou logo a seguir assim à toa? Manda-me as themes dessa merda, o Mixedis. Sim. Eu fiquei, não, Benji. Isso para normal, pô, tem o velho lindo. Sabe o que é que ele fez, pô, então pegou nas themes e fez um beat com as mesmas themes, estás a ver? Sim, sim. E então ficou uma música completamente diferente. Diferente, mas à cena dele, é. Mas, tipo, um gajo com quem eu nunca tinha falado, estás a ver? Ou seja, ele foi mesmo pela cena de, é aquilo que ele diz, pô, se eu curtes, tu estás-me a de vez zero de dinheiro. Sim. Portanto, ganhamos os dois, ganhamos os dois. Sim. E então é bem assim, estás a ver? E depois é muito assinamento que o gajo dá, estás a ver? É um gajo muito bacana e acho que tu ias curtir o beat de falar com ele. Pai, eu, tipo, falei mesmo pela cena de, imagina, a gente já chocou uma vez, acho eu, no tweet. Pai, eu vou-te ser sincero. Eu tenho essa merda na cabeça, mas não me lembro porquê que foi. Eu tenho a ideia que foi por causa da cena do Lil Pump, estás a ver? Tu sabes que a gente também já teve uma coisa, a gente já fala sobre isso, que eu tenho uma opinião que é sempre, pah, muito fervorosa na cena, estás a ver? E eu sou muito, man, quando tenho uma opinião, tenho a opinião e digo aquilo e acabou, estás a ver? Pá, e naquela situação, man, não sei o que é que... Pai, sabes que eu também brinco uma beca com as merdas e as pessoas depois também não sabem distinguir quando é que eu estou a brincar e quando é que eu estou a falar a sério. Pai, eu entendo isso. E deve ter sido por causa da cena do Lil Pump, mano, por eu ter dito... Pá, na react que fiz, pá, porque eu não consigo sentir aquilo, estás a ver? Não consigo sentir aquilo. Pá, e disse, pá, man, o pessoal que ouve este gajo só pode ser retardado. Uma merda assim, mas na brincadeira, estás a ver? Pai, acho que o gajo já ouviu isso e acho que ficou um bocado fudido e depois houve um picanço no Twitter e também já ouvi o gajo ter picanços com o Extence e pá, o Extence é meu bro, estás a ver? Pronto, e estas merdas, man, estás a ver? Estas cenas do game, lá está, que depois um gajo está num lado e no outro e lá... Pai, eu acho que não há absolutamente merda nenhuma, mano. Eu não tenho nada contra o gajo, nada contra... Pá, já vários outros gajos, tipo o Kit Kat, por exemplo, também já me contou uma história entre eles e o cara... Pai, eu não tomo partidos nenhuns, estás a ver? Pai, eu dou-me com pessoas que se calhar têm stress com ele, mas eu cagativo, não tenho problemas nenhuns com o chaval, não o conheço lá de nenhum. Pá, a cena é... Percebo o que tu estás a dizer e concordo que acho que gostaria de ter uma conversa com o gajo, mesmo para perceber o ponto de vista dele e eu, pá, vou-te ser sincero, eu trouxe-te aqui também, pá, para além de achar que tu és um bom artista e és um puto que escreve bem, mano, e que estás numa cena, pá, a partir para um nível bueda alto, estás a ver, e tens um potencial do caralho, que já tinha dito a ti, acho que és um gajo ideal para eu ter uma conversa sobre isto, porque eu sinto que tu estás dentro das duas partes, estás a ver, e que consegues sentir as duas coisas e consegues-me explicar esta cena da cultura do trap, estás a ver, que para mim é uma cena, bué, que foge bué à minha cena, percebes? Portanto, era isso que eu te ia dizer. Aquilo que eu acho, tipo, da cultura do trap, foi mais ou menos, tipo, aquilo que eu tinha dito, estás a ver? Há já estamos numa fase em que, tipo, é desnecessário estar a tentar distanciar. Sim. Tipo, distanciar tipos de hip-hop, estás a ver, é tudo hip-hop, mas, tipo, qual é a cena de estarem a julgar um tipo de hip-hop diferente, estás a ver? Sim, sim. Eu falo disto porque eu adoro, tipo, ser um gajo versátil e, tipo, todas as minhas músicas vão ser diferentes. Vais puxar sempre. Claro, mano, é mesmo. Olá, tio, uma pergunta para o homem, o que é que achas de ser um gajo que pode mandar um abraço para mim e para o Moreira SFV? Foi um gajo que fez uma pergunta, peraí que eu vou-te ler. Mas continua, continua o que estavas a dizer. Basicamente, imagina, a cena do trap é que, tipo, o pessoal está... Ah pá, imagina. Eu adoro hip-hop por uma super razão. Vós conseguimos fazer bad-fusões, jazz, rock, agora, trap, que vem com a infância dos anos 80. Viste o álbum do Slow Jay, agora, o novo? Tenho rituais para álbuns que eu curto, portanto, ainda não o ouvi. Tens que ir a ouvir. Porque está fixe. Vai de encontro, é isso que tu estás a dizer. Exatamente, mano. Esse gajo é o melhor de sempre. É que o Slow Jay traz... Já o ouviste em todos os estilos, estás a ver? Sim, claro. E ninguém julga o Slow Jay porque já teve estilos que o pessoal curtiu. Estás a ver o pessoal do Joel Edson, ouviram a Free Food Tape e ficaram, tipo, Ei, não sei o quê, Boombap está aqui, nova escola de Boombap e o caralho. E depois lançou o diário da Slowing Down e o pessoal fica, tipo, ah, não é que está um Boombap, mas ele já fez Boombap, então isto é em francês de Boombap. E distanciaram. Imagina-me, é aquilo que eu acho, eu acho que são boeca-veçadora, boecas-murros do pessoal que critica o trap. Porque acho que é o pessoal que está tão focado na cena de tens de estar a passar uma mensagem, que se esquecem que há tantas mensagens para passar que se passa bem à toa qual é que é a mensagem. Tu não tens de propriamente estar a dizer o Estado é uma merda, tipo, o PSD, CS, CDS, o caralho, ou tens de estar a dizer, pá, tens esperança na vida, o caralho. Não, mas imagina-me, eu acho que se eu vivesse drogas, puta e dinheiro, coisa que eu vou falar sobre isso, mano, é isso que eu vivo, é tipo, o Gula teve essa evolução, ele passou, tipo, apá, falava da dama e não sei o quê, falava, tipo, da cena de estar na rua, e passou para a cena de, mano, agora tenho bad aqui, tipo, puta, não vou dar falar disso para quê? Pá, é assim, eu vou-te dar a minha sincera opinião, e eu acho que é aí que depois há um desentendimento entre a malta do semi-Boombap, porque eu, imagina, eu sei que existe essa malta que tu estás a dizer, ou seja, eu sei que existe essa malta que é o extremista, na minha opinião, de achar, pá, esses é que são os verdadeiros puristas, estás a ver o quê? O hip-hop, ou o rap, neste caso, porque o hip-hop é um movimento em geral, mas o rap é tu falar sobre, tipo, pá, teres uma cena interventiva, a aboe da malta que tem esta visão, que é, o rap tem que ser interventivo, estás a perceber? Mano, e eu discordo completamente, tu não podias arranjar um gajo que discordasse mais dessa merda? Mano, eu desde que comecei a gravar sons e a escrever letras, mano, que eu sempre disse, e eu próprio, aquilo que vocês estão a viver neste momento, estás a ver, com esses gajos que dizem, não, o trap, tipo, o trap não é hip-hop porque isso não tem mensagem, mano, eu passei essa merda em 2012 e eu gravava em BoomBap, mano, só que tinha gajo do rap real, estás a ver, a dizer-me, ah, essa merda que tu fazes não é rap, porque tu falas sobre seres o maior e mandas dicas e o caralho, isso não é rap, mano. E eu disse, mano, eu não faço rap, eu faço ego trip, sempre foi uma cena que eu disse, estás a ver? Porque os gajos do real rap, estás a ver, lá está, mandavam-me essa papaya, percebes? Mas são os gajos do real rap, que tipo o Sam daqui, que agora é um clássico. Sim, sim, sim. O pessoal não tem, é tipo, os gajos ficaram para trás, imagina, eu não digo propriamente tu, porque eu acho que tu és um gajo que gosta da musicalidade, mas ainda não se habitou à cena da voz ser um instrumento que não diz nada. Sim, sim. Acho que ainda não te habituaste muito a essa ideia, mas eventualmente vais-te te habituar, porque é o que acontece sempre. Eu já te explico a minha cena com o trap, já te explico. Não é com o trap, já te explico. Mas será que é aquilo, bro? Tipo, a falar mal do Halloween, que agora é um clássico. Sim. Tipo, porque o gajo vem desse street com um estilo completamente fodido. Sim, sim, sim. Que é tipo um pleco, voz toda roca a cantar, mano. Sabes que eu sempre disse uma coisa em relação ao Halloween, que é uma coisa que eu costumo dizer para alguns artistas, que para mim é uma verdade quase universal, que é, há artistas que não são para toda a gente, mano. Estás a ver? Verdade. Há mesmo. E eu acho que o Halloween é um artista que não é para toda a gente, mano. Estás a ver? É um gajo que é fortíssimo, fortíssimo, mas que não agrada a toda a gente porque tem um estilo muito apróprio, estás a ver? E eu digo-te isto, mano, eu sou de Odivelas, mano. Eu cresci em cima de Odivelas. Eu vivi nas zonas do Halloween. Tipo, o parque da música, o sítio onde o Halloween fala sobre as merdas todas, estás a ver? Tipo, é ali. Foi ali que o gajo viveu. Portanto, a minha infância foi passada a ouvir Halloween porque o pessoal todo da minha zona, tipo, venera o Halloween, estás a ver? Claramente. Porque é um gajo que vive colado à minha realidade. Man, e a cena é... Pá, eu daqui... Aqui, tu tens muita malta que curte boé da cena dele e que... Pá, gosta do som e se habituou àquela... àquela sonoridade, estás a ver? Mas há muita malta que me vem dizer, é pá, Halloween é uma merda. Mano, eu já estive aqui, a alturas em que eu tive a fazer reacts, mano, e tinha gajo no chato a dizer-me, esse gajo é uma merda. E eu, mano, vocês são malucos da cabeça. Estás a ver? Pronto, puto, isso acontece muito. Pá, e eu ia-te dizer, a minha posição me faço ao trap e lá está. É isso que eu te digo. Eu não sou um gajo que odeia trap. E ainda no outro dia estava a ver uma cena que o Extence tinha posto no Twitter e estava a me identificar boé porque o gajo disse-me, mano, ele estava a ter uma conversa com o João do Três Pancadas, sabes? Que faz o Três Pancadas com o Sam Daquide. Pronto. Basicamente, eu estava a ter uma conversa com o João e, basicamente, estava a perguntar ao João, mano, se eu faço trap e se eu sinto trap e se eu rimo em trap, em instrumentais trap, porquê que a malta me acusa de eu odiar o trap? Foi isso que ele disse, estás a ver? E eu identifico-me boé com essa cena. Porquê? Basicamente, mano, eu sinto trap, mano. Eu curto boé de Joyner Lucas. Eu curto boé de Logic. Eu curto boé de todos esses gajos que rimam em instrumentais trap, mano. Eu disse, pá, há gajos que eu curto boé, por exemplo, há malta que está um bocado fora da mainstream. Tipo, o Khan é um gajo que eu tenho andado quase a enfiar pela goela destes gajos abaixo, estás a ver? A dizer, mano, este gajo rima de caralho. Tem tempo de um boé porque o meu trap tem um foda do caralho e rima boé. Tipo, o gajo tem uma cena fixe, meu. E para mim, imagina, não é a mensagem, mano. Para mim, é o quão forte tu escreves a lírica. Ou seja, imagina, eu sou capaz de ouvir um som teu e tu não teres a mensagem de isto é bem interventivo, mas eu sei que tu estás a escrever uma cena que está muito fixe, puto. Estás a ver? E que tem um sumo, que tem uma mensagem. Eu preciso desse sumo. Estás a ver? Eu alimento... Man, é óbvio que eu não vou só pelo sumo da cena. Eu também sou capaz de sentir uma cena e saber que tem um flow do caralho e saber que tem uma métrica fixe e dizer-te, não, este som está bacano. Pá, curti-boé da métrica do som. A letra pode não ser uma cena de nada por aí além, mas eu vou-te dizer isto. Está com uma boa métrica. Agora, o conjunto das cenas todas é o que me faz curtir das músicas. Estás a ver? Pá, e em relação ao trap é isso, meu. Eu se vir uma cena de trap, pá, e já vi cenas, por exemplo, pá, o Mirai é um gajo que roça um bocadinho numa cena que eu, se calhar, há dois anos atrás, te ia dizer é pá, não é a minha cena. Estás a ver? E o gajo roça um bocadinho nisso. Estás a ver? Este novo som que ele lançou, pá, aquilo tem uns toques de mumble. Percebes? E eu sou capaz de ouvir aquilo, pá, e dizer ok. Estás a perceber que era uma cena que há dois anos atrás não conseguia, puto. Portanto, isso tem vindo a crescer um bocadinho em mim. Percebes? Agora, se tu me dizes, mano, tu curtes Lona de Johnny ou Cipin Pert, eu vou-te dizer, mano, não consigo. Estás a ver? Eu não consigo ouvir, mano. Pá, respeito quem ouve, tudo certo. Pá, amigos à mesma. Estás a ver? Mas eu não consigo, mano. Percebes? Pá, é essa a minha cena, percebes? Pronto, é por aí. Mano, eu não vou julgar, porque tipo, imagina, eu também, puto, já tive a a minha fase do metal e agora não é não suportar, mas tipo, acho que metal já não é uma cena que é melodicamente agradável. Mas tipo, eu tenho a certeza absoluta que há muita gente que não consegue ouvir muito para além do metal, mano. Tudo que seja um rock mais melódico já é uma cena tipo mais, pá, pronto, está bem, é fixe, mas tipo, fica no ouvido, mas... Estás a ver? Sim. Então tipo, é compreensível, estás a ver? E consigo compreender o pessoal que não consegue estar a ouvir uma música que não diga nada propriamente. Sim. Mas, pá, imagina. Eu não sei, é pá, tu tens namorada, não é? Tenho. Está aqui no chat, por acaso. Está a dizer agora, olha, disse-te agora mesmo no chat, já ouvi-se falar do Olimpo há uns tempos. Beijinhos. 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 Mas já, pronto, eu tenho a certeza, pá, tenho a certeza, pronto, a tua namorada de certeza que já te meteu numa festa de funk ou assim? Por acaso não, puto. A minha namorada, eu vou-te dizer, eu tenho sorte nessa cena porque a minha namorada é muito, eu não vou dizer elitista em relação à música, mas ela tem uma visão da música muito parecida com a minha. Pá, a minha namorada, pá, é filha de músicos, estás a ver? Tipo, o pai da minha namorada era o baixista dos Amor Eletro, pá, e era um grande baixista, estás a ver? Um grande baixista, pá, se não o melhor português. Portanto, é uma cena que ela tem já, percebes, tem esse gosto e ela tem uma voz do caralhão. Eu já lhe disse, já tentei convencer Boé a gravar alguma coisa, mas é difícil. Mas, pá, mas pronto, há de ser com o tempo. Mas ela tem esse gosto, ela tem esse gosto refinado, estás a ver? Não é uma pessoa muito... Estás a ver? Pá, e isso é uma cena fixe. Mas, pá, não, por acaso... Mas é isso que eu te ia dizer, eu posso ouvir funk, mano. Percebes o que eu estou a dizer? Eu consigo fazer essa diferenciação. Ou seja, eu acho que a minha cena, meu, e eu acho que isto é um bocado... Eu não vou dizer que é um bocado hipócrita da minha parte, mas é um bocado estranho. Tipo, imagina, eu acho que é mesmo em função à cena portuguesa. Ou seja, a cena do rap e hip hop, que é uma coisa em que eu tive... Pá, foi uma cena que me pegou durante tantos anos, estás a ver? E que eu cresci a ouvir. Acho que é mesmo só em relação ao hip hop. É que eu sou tão coisinho com as letras. Percebes o que eu estou a dizer? Porque se fosse... Pá, se é uma cena de funk, eu às vezes até posso estar a ouvir e estar a curtir a sonoridade e estar a sentir aquilo... Porque eu sei que aquilo é uma cena de festa. Percebes? E não me bate como me bate hip hop. Percebes? Eu não estou... Eu, quando vou ouvir hip hop, eu estou à espera de ouvir uma cena que eu diga... Não, caralho, isto está fortíssimo, as letras. Man, ainda no outro dia estive a ouvir a nova cena do Jason, mano. E o gajo manda-me lá uma dica, puto, que eu... Man, até fiquei... Até fiquei azul. Estás a ver? Foi... Pá, eu estava-me a tentar lembrar o que dia que é que foi. Mas é uma cena que ele manda para lá para o meio, meu. Que eu até... Eu na react até revirei os olhos que aquilo está mesmo forte. Pá, e é esses trocadilhos, é essas cenas que eu curto, estás a ver? É isso que me puxa para os sons. Pá. Mas era aí que eu estava a tentar chegar, bro. É tipo essa hipocrisia, estás a ver? Não é bem uma hipocrisia tipo má, tipo e és um hipócrita. Não, mas é uma hipocrisia tipo... Mano, não é por ser hipó que não podes explorar o transbado. Não podes explorar, claro. Sim, eu estou a perceber o que tu estás a dizer. E tipo, se tu fores a ver, mano, nós sempre elogiámos o hipop precisamente por causa disso. É porque tu podes explorar o transbado. Podes fazer, sim. Agora que o que estão a fazer está a ser criticado por causa disso. Sim, sim. Está de hipócrita, estás a ver? Pá, porque tu és muito convincente na defesa a essa cena, mano. Os argumentos que estás a fazer fazem sentido. Não, é que imagina. É pá, é isso que eu te digo. Agora que tu me dizes isso, eu sou capaz... Pá, já pensei nisso durante... Até porque, imagina, eu estou um bocado cansado, estás a ver, desta cena. Porque isto é uma cena que te cansa, meu. Tipo, tu estás em constante luta, nem que seja só de opiniões, cansa um bocado. E é uma cena que te arrasta para uma cena que tu não queres, meu. Imagina, eu já tenho que lidar com a negatividade, pá, de muitas vezes de ser criticado, como tu sabes, e já falámos sobre isso, que é uma coisa normalíssima em, pá, em artistas, em entertainers, em seja o que for. Já tenho que lidar com essa negatividade que é uma cena que é pesada. E tu tens que viver com isso e aprender a conviver com essa merda. E não deixares que isso te mande para baixo. Pá, e depois de ter que lidar com a cena de ter uma opinião diferente, e por essa razão estar em constante conflito com determinadas pessoas, estás a ver? Porque imagina, eu gostava que houvesse, pá, mais do que nós conseguirmos coexistir, gostava que houvesse tipo um respeito mútuo, estás a ver? Que era, pá, certo que tu podes, enquanto artista, não curtir de certas cenas ou de certas sonoridades dentro do hip-hop, como, por exemplo, é meu direito e direito de um Loner Johnny ou de um Sipin' Purp não gostarem da minha música e eu não curti da música deles, é uma coisa que, pá, que é legítima, estás a ver? Agora, tem que haver aquela aceitação, percebes? E eu, se calhar, agora que tu me falas nisso, eu percebo que haja mais aceitação da parte deles em relação a nós do que nós em relação a eles, estás a ver? É verdade. Pá, e isso é uma coisa que, pá, faz um bocadinho pensar. Pô, e eu há uns tempos para cá tenho andado um bocado cansado, mano, tipo, ter essas discussões. E depois imagina, eu conheço artistas que eu vejo muito potencial, como tu e o Mirai, vejo muito potencial nos dois, e depois sei que vocês estão ligados a um mundo que não é o meu, estás a ver? E depois fico um bocado naquela, man, eu curto destes putos, estes putos são bons na cena, são gajos simpáticos, mas, pá, é sempre aquela cena de, quem sabe, em algum ponto do tempo, por vocês estarem associados a pessoas que até podem ter um choque de ideias comigo, estás a ver? As coisas, pá, nós acabarmos por perder contacto, estás a ver? E isso é uma cena que eu acho que se perde alguma coisa. Perde-se, pelo menos, a discussão de ideias com isso. Entendes o que eu estou a dizer? Porque eu acho que só faz bem a um artista poder lidar com diferentes perspetivas, percebes? Tu estás dentro dos dois mundos, é uma coisa que tu faz bem, porque mesmo que tu queiras seguir o rumo daquele lado, e enverdares pelo caminho de, não, eu gosto desta cultura, eu gosto do trap, eu quero ir por esta cultura do trap, quero fazer este registro, pá, mas é fixe tu saberes, é pá, olha, este bacano com que eu falo, é meu amigo, pá, o gajo está mais na cena do bombe, vou-lhe pedir opinião. Estás a ver? É uma cena que é saudável, mesmo que o gajo te diga, olha, puto, não curto tanto disso, mas olha, gostei de teres feito isto aqui, aqui e aqui. Man, percebes o que eu estou a dizer? Acho que isso é saudável e te faz crescer como artista. E eu também procuro um bocadinho essa cena, pelo menos para fazer as minhas cenas no hobby, que é sempre no hobby, pá, eu não tenho uma produção para ir além, tenho o Dro a mixar-me e a masterizar-me as merdas, e já mal chega, porque o gajo já não tem tempo para nada, que ele agora também trabalha. Pá, e estou muito pouco preocupado em investir nessa cena, estás a ver? Porque nunca foi o que eu quis fazer. faço por escrever porque sinto essa necessidade, como sei que tu também provavelmente sentes, porque às vezes um gajo precisa de... Pá, nem que seja para tirar merdas do peito, estás a ver? Porque acontece, bué. A mim, pelo menos, acontece-me, bué. Pá, e pronto, e faço isso como hobby, como sempre fiz desde 2010, mas pá, mas sei que há essa cena e agrada-me, porque sei que acrescenta alguma coisa, mesmo ao meu hobby, acrescenta alguma coisa a falar com determinados artistas, por exemplo. Pá, eu vou-te dizer, eu nas reacts já tive uma oportunidade fixe, meu, de conseguir privar com malta que eu, pá, gosto, aprecio a música. Imagina, o Spliff já me deu props porque gosta das reacts e gosta da minha opinião e não sei o quê. Também já falei com o KJ agora recentemente, por causa de a react estar bloqueada, o KJ foi um bacano, falou comigo, disse, olha, vou tratar disso, vou falar com a Sony, vou ver se consigo desbloquear, porque isso até é uma cena bacana para mim. Mas por causa da Levels? Por causa da Levels, já, porque me bloqueou, tipo, a Levels, pá, deve ser por causa da Sony, estás a ver? Bloqueou a react no YouTube, aquilo é automático, e eu sei que aquilo não é culpa dos artistas, também já me aconteceu com os Grog Nation, por exemplo, isso ter acontecido, e a conta dos Grog Nation no Twitter também lá foi dizer, pá, que iam tratar disso e tentar desbloquear, pá, é uma cena fixe, estás a ver? Essa cena que tu conseguires privar com um malta que tu curtes, é aquilo que tu sentes em relação ao Benji, estás a ver? Eu sinto isso em relação a outros artistas, pá, e por exemplo, vou-te dizer, eu acho que nunca tive um momento fanboy na minha vida, como a vez que encontrei o Michelau e o Dolce Vita, por acidente, estás a ver? Pá, a minha namorada está aí, ela sabe que ela estava comigo, pá, e eu acho que nunca, man, em nada, e já conheci malta que, por exemplo, sabes que eu também estou muito ligado à cena do gaming e o caralho, pá, e vejo youtubers e curto do Rico Fazeres, por exemplo, acho que é um gajo que faz um trabalho do caralho no YouTube português, e é um gajo fortíssimo. Boa noite, Ti, pega para ires comprar pão. Obrigado pela Donation, já, Zé, e cá temos que ir ver a Donation do outro gajo, que ele também te fez uma pergunta, eu não posso esquecer disso. E ia-te dizer, e pá, conheci o Rico, mas estava tranquilo, estás a ver? Estava na minha, na boa. Pá, mas o Micho, meu, como é um gajo que eu sinto tanta música dele, e é um gajo que eu ouço no carro, bué, da vezes, e curto da cena do gajo, man, e encontrei o bué por acidente, estás a ver? E ia a sair da Zara, e apanho o gajo à minha frente, e depois, imagina, foi a cena de, encontrei o gajo, e ele vinha a sorrir já para mim, estás a ver? Porque viu as reacts, e já sabia quem eu era, e veio, tipo, já até comigo, numa de, mano, eu curto dos vídeos que fazes, e eu, mano, eu curto da música que tu fazes. Pá, e é aquele sentimento de fanboy, estás a ver? Tipo, ficas um bocado nervoso, tipo, ai, caralho, quero fazer uma boa impressão. E até tinha comentado isso com a Zara depois, que é a minha namorada, disse, olha lá, eu não estava a parecer muito fanboy, não estava muito a chatear o ali, caralho. E ela, não, estavas bem, estavas bem, foda-se. Mas estás a ver? É isso, meu, aquilo que tu, se calhar, sentiste com o Benji, eu sinto também com outros gajos. Estás a perceber? e não era uma cena. É mesmo. Esse gaj, imagina, tu vais a ver, esse gaj é, apá, acho que é de hip-hop novo, de velha escola. Mas, mas é a cena, imagina. Eu acho, olha, por exemplo, dos maiores exemplos é esse gaj, esse gaj é super respeitado por toda a gente, seja, nova escola, velha escola. O Mish, o Mish Lavi. Mish Lavi. E sabes porquê, porque ele não canta em português. Porque se ele fizesse exatamente a mesma merda, era completamente diferente, às vezes já tinha pessoal a cair em cima dele. É pá, mano, sabes que também, imagina, eu acho que o Mish faz um trabalho fortíssimo, e acho que mesmo em inglês faz um trabalho fortíssimo. A cena é, agora a cena é, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, e se calhar até é capaz de ser assim, mas também tens que ver as coisas por este prisma. O Mish está numa label que tem o nome já do caralho. A British Town, a British Town, já tem um label, percebes o que eu estou a dizer? Já tem o nome. É a maior de Portugal. E a cena é esta, tipo, tu tens que ver as coisas assim, tu tiveste um reach a abrir caminho, com um estilo de música, dancehall, estás a ver? Que é uma coisa muito diferente. Pá, tens Plutónio, que também é fortíssimo, estás a ver? Pá, todos esses gajos a abrir caminho e depois entra, tipo, Mish Lowy, com uma cena dele, mesmo que fosse em português, como está dentro da British, estás a ver? Pá, se calhar, mas não sei, percebes? Era o mesmo que tu agora tens um gajo a fazer mumble debaixo da label do Sam. Estás a ver? Imagina que o Sam agora fazia uma cena qualquer, tipo, pá, dava-lhe na cabeça e tinha um conjunto de gajos como ele faz com o Michelas, estás a ver? E com o canal que ele tem, com o TV Michelas. Pá, imagina que ele agora lhe dava na cabeça e abria uma cena qualquer para começar a ter artistas debaixo da asa, que já faz, estás a ver? Mas uma cena mais, tipo, concreta. E lançava um gajo que era Mumbler, estás a ver? Pá, o pessoal ia estar naquela e, ah, man, era tipo uma dor no peito tu queres dizer alguma coisa, mas pensás, mano, foda-se. Tipo, não, percebes? Eu estou a perceber aquilo que tu estás a dizer e se calhar é um bocado hipócrita dessa gente. Estás a perceber aquilo que tu queres dizer? Já, mano, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu percebo a tua abordagem à cena. Pá, eu acho que é diferente, meu. Eu, imagina, eu consigo sentir, pá, para te dar o exemplo mais extremo, mais parecido daquilo que, pá, dessa cultura que eu consiga sentir cá na Tuga. Estava a tentar lembrar, mano, um gajo que fosse assim mais do trap, que ele conseguisse curtir assim. Pá, imagina, eu gosto de all of you. O Instinto? O Instinto também curte da cena dele. O próprio Benji, mano, eu curto da cena do Benji, eu acho que o Benji é um artista fixe. Estás a ver? Acho que o gajo é um bom artista, mano, e já disse isso várias vezes quando fiz reality. É uma vez também, é uma vez. é forte, o gajo é forte. O gajo é forte. Pá, e consigo admitir, e na cena que ele teve com o Straca, apesar de ser uma cena tipo boom-bap-trap, mano, eu consigo admitir perfeitamente que foi o Benji que ganhou aquele bifo. Mano, o Benji matou. Oh? Tu ouviste o Straca em trap, não ouviste? O Straca em trap. Ouvi o Straca em trap. O que é que foi aqui? Eu estava a me atender em relativa que sombra que estás a dizer. Quando o Straca respondeu ao Benji? Ah, naquela primeira parte em trap. Sim, sim, sim. O que é isto? O Benji está em boom-bap, nunca está em boom-bap e fez o que fez, mano. Imagina, o Straca é um gajo já com muito nome, não podia estar a fazer uma cena dessas contra o Benji, mano. O Tom andava uma merda que o matava completamente. Mas a cena é que imagina, eu não percebo, eu não sei como é que isso surgiu, estás a ver? O Straca é um gajo que eu respeito muito, mesmo pela mensagem dele, porque acho que é um dos poucos gajos com a cena de mensagem que ele traz, pelo menos agora a responsabilidade que ele tem na cena de intervenção e conseguir viver o nome disso, estás a ver? Porque é difícil, é uma coisa que é difícil, tu conseguiste fazer um rap interventivo, também é difícil tu seres respeitado nesse ramo, porque tens muitos gajos já com muito nome, estás a ver? Mano, acredita aqui... O Valete fez caminho, imagina, não é, não é. Ó, Olimpo, houve uma coisa, é isso que tu estás a dizer, mas é por aí que tu tens que pegar, que é, imagina, Valete fez caminho, Dialema fizeram um caminho, Mind the Gap fizeram um caminho, certo, tens toda a razão, abriram muito caminho para esses gajos, agora vou dizer uma coisa, tu não é qualquer gajo que vai para esse estilo e vai ser comparado, estás a ver? Porque eu não vejo assim tantos gajos a dizerem, ah, este gajo, mano, este gajo é o Novo Valete, eu não vejo gajos a dizerem isso. Ah, porque esse gajo teve, esse gajo teve muito, muito carry, mano, porque esse gajo aí conseguiu entrar porque tinha muito carry, porque toda a gente começou a apelidar-lo de Novo Valete e não sei o quê, e depois um monte de gente a vir atrás, não, mas isso é aquilo que ele faz, ainda se faz no Norte, estás a ver? No Norte, tipo, não acho que esteja atrasado, acha que está com um boom-bap bem avançado, estás a ver? Sim. Mas acho que está atrasado na cena do Novo Hip Hop. Mas por exemplo quem? Muita gente. Mas por exemplo quem? Dá-me aí o... Qualquer pessoa, bro, então, deixa cá ver. Olha, o último álbum do Dial. Sim, sim. É tipo, é um boom-bap já bem avançado. Mas é o Dial já cá há anos, estás a ver? Estamos a falar de nós já cá há muito. Exato, mas é aí que eu estou tentando chegar, estás a ver? É tipo, imagina, não vais conseguir avançar muito para além daquilo. Exato, estás a ver? Estou a perceber. Mas esse boom-bap, esse... tudo o que é a temática de intervenção, não sei o que, isso está lá, estás a ver? Ou seja, o Sassik por hoje, bem visto. Sassik sim, Sassik é forte, Sassik é muito forte. Continuando. E basicamente é isso. Toda a gente já abre o caminho enquanto a cena do Hip Hop está mesmo agora a entrar, estás a ver? Do Hip Hop, do Trap. Do Trap, sim. Está agora a entrar. Sim, sim, sim. Eu estou a perceber o que tu estás a dizer. Só que há muito mercado para a cena da intervenção porque é um mercado já antigo. Já antigo, sim. E depois já é a cena, já estão os clássicos feitos. Não, eu digo-te isto, eu acho que estás a interpretar mal aquilo que eu queria dizer. Imagina, eu não estou a dizer que seja difícil entrar na indústria. Percebes? Eu acho que é difícil tu teres o nome. Ou seja, tu ganhares o respeito da malta do Bum Bap porque alguns gachos são fodidos de... Aliás, como vocês dizem que são bué pessoal, bué teimoso. Estás a ver em querer admitir alguma coisa. Eu acho que mesmo para a malta que faz Bum Bap é muito difícil tu teres o próprio se dá algumas pessoas, meu. E acho que ele nesse aspecto faz um bom trabalho. Mas pronto, isto também não vamos entrar por aí. Mas em relação... Eu até me perdi no que te ia dizer. Me ia dizer que ele é um gajo que eu tinha algum respeito mas não me lembro onde é que eu ia chegar com isso. Nós estávamos a falar de qualquer coisa e estavas-me a dizer que ele não podia ter... Ah, era isso. Já sei o que era. Já sei o que era. Me ia te perguntar. Eu não sei bem quem é que começou aquilo. Percebes? Eu sei que com a... O que destaca? Eu sei que o Bife é entre eles os dois. Eu sei que com a Jormungandr aquilo veio a público. Estás a ver? Porque claramente o valio dicas para ele. Agora, eu não percebo onde é que isso veio. Percebes? Como é que isso surgiu? Tu sabes disso? Tens esse contexto? E não podes... Ó, mano, tenho um bocado mas tipo... Não queres falar sobre ele. Se o Benji não fala também não... Tu também não queres, claro. Claro que sim. Mas o Benji estava um bocado picado para fazer isso. Mas tipo... Motivos dele... Ele é que sabe. Mas ou seja, a cena só passou para bife musical porque o Benji quis passar isso para bife musical. Exatamente. Ok, ok. Pronto, é isso aí. Para parecer-me que foi isso. Foi assim, ok. Pronto, é isso que eu te digo, imagina. Lá está, estão aí. Também não podes acusar o Straca de ter feito aquilo porque o gajo só se defendeu. Percebes o que eu estou a dizer? Mas eu não o estou a julgar por ter feito o que é que seja. Estou a julgá-lo por não se ter sabido defender. Ok, ok. Pronto, está bem. É justo. É um ponto de vista. Percebo. É que era um gajo que eu generalmente estava à espera que desse luta e não me deu luta. Sim. Às vezes, imagina. Peruca Hollywood. Pá, não estava à espera que o Peruca desse luta. Esse não estava mesmo porque o Hollywood, puto, é o gajo manda barras assim a brincar, a brincar, a brincar. Sim, a brincar. Mas o Peruca, quando mandou a sovinho de serial, acho que eu... Sim. Que sons são. E há o sovinho de serial. Eu digo de... Eu mesmo, eu digo-te uma cena. Mesmo a primeira cena que estourou esse bife todo, que foi... Pá, estava-me a lembrar do nome do som. Aquilo que é gravado no estacionamento, puto. Que o clipe é no estacionamento. Como é que se chama o som, caralho? Que é o bife todo. Foi o som que ele pôs a passagem do som do Miller. Como é que se chama a cena, meu? Não me estou a lembrar do nome do som agora. Alguém do chato vai se lembrar. Não me preocupes. Caga nisso, caga nisso. Já, mas... Deixa-me lá agora... Não faz isso, não faz isso. É isso mesmo. Já. O cala a boca... Ah, não. Foi o cala a boca que estrelhou... Já, foi o cala a boca que estrelhou a cena, puto. Foi, não foi? Foi. Foi o cala a boca. Foi, foi. Por causa da fé na cara. Já, foi. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. O Olimpo não parece o Furp. Mano, o Olimpo não tem rigorosamente nada a ver com o Furp, puto. Nada a ver, mano. Não sei como é que tu diz isso. O Furp mandou mensagem, puto. Fica bem à toa. O quê? A sério? Eu não conheço lado nenhum, mano. E o gajo mandou mensagem a mandar provos. A sério? O Furp é um gajo fixe, mano. O Furp é um puto fixe. Parece uma boeda bacana, é? Não é. É um gajo fixe. É um puto fixe. Por acaso, é daqueles youtubers que não consigo identificar muito com o conteúdo, mas curto boeda o chavalo. É uma cena bacana. Por acaso, não me lembrei disso. Isso era uma cena fixe até para mim para a cena das regras. Mas olha, agora o gajo já começou com isso e também já não vou começar. Muito fixe. Mas pronto. Imagina, eu soube o que é que eu tive nessas merdas. Estou-me a cagar se muita gente ouve só que era tipo que o pessoal acertou-se. Então, tipo, quem sabe que deve ouvir vai onde... Quem quer mesmo ouvir sabe onde é que as merdas estão e vão lá ouvir. Portanto, é. É isso. Estou-me a cagar para views e para dinheiros e o caralho. E Castelo Branco, acho que estou a combinar uma cena para Castelo Branco que não sei, tinha de falar com o meu agente que ele trata dessas merdas. Este homem está em todo lado. Este homem agora está em todo lado. E se tu quem me vai trazer bem a isso. É ótimo para ti, mano. É ótimo para ti. Merdas, abraço. Olha, tens aí o Faustino que mandou a Dona Estana há bocado disse. Já, já, mostra-me. Olá, Tchee, Olimpo. Uma pergunta para o Olimpo. O que é que achas da cena do Bizi? Podem mandar um abraço para mim e para o Moreira, se faz favor? Abraço para ti e para o Moreira, puto. Eu vou ser bem sincero. Grande abraço para ti e para o Moreira. Pá, adorava... É para o Faustino e para o Moreira, não é? É para o Faustino e para o Moreira, exatamente. Grande abraço, Faustino e para o Moreira. Quanto à cena do Bizi, eu não gosto de Crill. Imagina, não é uma cena que... Tu sintas, ok. Não consigo sentir. Apesar de ver, tipo... Apesar de ser sempre a mesma cena, tipo temas e o caralho... Mas imagina, consegues... Percebo que gostem. Mas consegues, tipo, entender a cena? Ou é tipo... Entendes, entendes. Entendes que gostem. Não, não é entender que gostas. É tipo, se ouvires uma cena de crioulo, tipo, consegues perceber o crioulo? Ou é uma cena que também... Então distancia-te se calhar também um bocado por isso, não? Imagina, ué. Imagina o francês, o rap francês. Ya, ya. Percebo. Não consigo ouvir, não percebo. Ya, não percebo. Por acaso, nessa cena do rap francês, mano, eu também não consigo... Não consigo muito... Há sons e sons, mano. Há um som que eu curto, que é o La Puy Sans, que é do... Como é que ele se chama, caralho? É um gajo bela conhecido, o rap francês. É tipo, para aí, dos mais conhecidos. Pá, é curtido esse som, mesmo pela sonoridade. Mas depois não percebo um caralho do que ele está a dizer. Mas lá está isso. Vai um bocado contra aquilo que eu te disse. Estás a ver daqui na Tuga. Que é... Há sons que eu não percebo um caralho. E se calhar até... Mano, até me bate aquilo, estás a ver? Pá, não sei, puto. Isto é uma cena boeda complexa. Agora que um gajo fala nisso, é uma cena boeda complexa, puto. Isto é uma cena boeda complexa. Acho que é o Niscas. Ah, é o Niscas. É capaz. Mas sim, também não curto muito rap francês, por acaso. Mas Crioulo. Pá, pronto. Crioulo, eu também cresci aqui nesta zona mania. Exato. E foi uma cena que... Desde miúdo, mano. Tipo, se eu não percebesse Crioulo, puto, desde o quinto ano, estava fodidíssimo da minha vida, estás a ver? Pá, e acabei por... Imagina, eu não sou um gajo que fala Crioulo. Tipo, se há algumas expressões, e algumas merdas, e algumas frases. Eu tenho aqui um gajo no meu chat, que é o Kimanda, que ele só fala Crioulo. Só fala Crioulo. Estás a ver? Só fala Crioulo mesmo. O gajo... Pá, pronto. Ele é cabo-verdeano e só fala mesmo Crioulo. Pá, e eu percebo o que ele diz, ou seja, eu percebo o que ele escreve, mas não consigo falar em Crioulo com ele. Mas ele percebe o meu português. Portanto, estamos numa de... Imagina, é quase um espanhol que percebe português e um português que percebe espanhol, estás a ver? É a mesma merda. E há, eu com o rap Crioulo, imagina, eu se for num rap Crioulo com um flow minimamente slow, eu entendo a cena. Mas, por exemplo, agora ouvi o som do Ferri e do Lalas, e eu tipo, o Lalas está fortíssimo naquela merda, e eu tipo, mano, não consigo entender um caralho o que o Lalas diz. Apanho uma cena ou outra, mas não consigo entender o que o Lalas diz, porque aquilo é demasiado rápido para o meu tradutor, de cerebral, estás a ver? É muito difícil. Pá, depois tem que ir ler a letra, mas eu curto, por acaso curto. Mas percebo da tua cena de não sentir tanto. Claro que sim. Mas é isso. Imagina, não sinto, mas depois o Bizi, ele trouxe uma vertente do Crioulo que eu não conhecia, que é um trepo, ou é, teria melódico, estás a ver? Sim, sim. Que, pá, misturado com o Crioulo, eu não tinha noção, mano. Sim. E o gajo, tipo, imagina, eu não sei bem a letra, mas consigo mandar um minimamble, estás a ver? Sim. Da parte da papo reto dele. E eu nunca tinha acontecido isto comigo com o Crioulo. É tipo a cena de e é isto que eu falo, estás a ver? Mas tipo, está lá a cena, yeah. E tipo, não tinha noção, está incrível, incrível, o gajo fez merda incrível. Então o Bizi, foi o que eu disse na entrevista até, mano, eu acho que o Bizi devia ganhar. Apesar de eu gostar mais de mirar enquanto artista, acho que o Bizi conseguiu-me trazer a mim uma inovação, uma merda que eu nunca tinha visto no Crioulo. E se faz com o que eu acho que ele merece. Yeah, yeah, yeah. Eu vi a tua, eu estava a ver, sabes que eu vi isso em direto e vi a tua, e vi a tua, e eu, man, houve ali as cenas que eu tive, pois é assim, eu depois sinto-me mal, man, porque eu estava a ver aquilo e estava-me a rir como o caralho, desmanchei-me a rir em boas alturas. Man, a cena do Palazzo, eu rimo tanto com o Palazzo, porque o Palazzo, ele estava a dar a entrevista e ele vira-se de repente, a Maria pergunta-lhe, man, quem é que tu achas que vai ganhar? não sei o que, e ele assim, epá, não sei, não sei, epá, não sei, não estou a ver, epá, mirai, tipo é rápido, estás a ver? Mano, desatei-me a rir como o caralho com a cena dele, puto. Ele acho que vai dar piada, mas o gajo é muito engraçado. Palazzo é um brosso. Ele é muito engraçado, eu já falei com ele também e epá, o gajo é muito bacana. O que é que eu te ia dizer? Mas em relação, ia-te dizer, ia-te recomendar uma coisa, vai, epá, se tu curtiste a cena do Bizi no rap crioulo melódico, KBA, KBA Loretta, é o grupo do gajo, o antigo, pá, Loretta, para além de ser um gajo que rima muito, mano, muito mesmo, é um gajo que, pá, eu não sei se tu te lembras de uma música que toda a gente andava a cantar aí em meados de 2012, que era aquela música, Boa Atitude Muda, Busta Diferente, Goste Jata Fuma, Dá para ter de lincuente, nunca ouviste isso? Mano, isso é boé do meu tempo. Pá, e esse som, epá, tu tens que ir ouvir, e é esse rap crioulo melódico que tu estás a falar, estás a ver, pá, tens que ouvir Loureta, é muito fixe, é muito fixe mesmo. É fácil. Eu acho que vou começar a ouvir um bocado mais crioulo por causa dele. É uma cena que podes experimentar, lá está, olha, isso também é uma coisa fixe, imagina, eu também, pá, deixa-me pensar, olha, vou-te dar um exemplo, acho que a música é uma coisa que funciona dessa maneira extraordinária, que é, eu acho que nós estamos muitas vezes muito fechados na nossa caixa, estás a ver, de músicas que nós curtimos, de cenas do nosso estilo, daquilo que eu curto ouvir, e de repente um momento qualquer pode tirar fora dessa caixa. Ou seja, se tu ires ouvir um concerto qualquer, uma cena qualquer, pode tirar fora dessa caixa. Eu dou-te um exemplo que não tem nada a ver com rap nem hip-hop, mas é pá, o meu pai é bué, pá, daqueles escotas de curtirem cenas dos 80's, estás a ver, e tipo, gosta bué de, pá, Queen, Pink Floyd, cenas assim, estás a ver, pá, e eu sempre fui um bocado, quando era puto, um bocado reticente em ir ouvir essas cenas. É pá, e houve uma vez que o meu pai decidiu comprar uns bilhetes para um tributo Os Queen cá em Portugal, cá em Lisboa, no campo pequeno. Pá, e comprou para mim, para a minha mãe e para ele. Pá, e quase que me obrigou aí com ele ver aquilo. Man, e de repente eu vejo, no meio do concerto, dos tributos Os Queen, a cantar as músicas, porque eu já sabia aquilo tudo. Só que, era aquelas músicas que tu conheces, só que não sabes de quem são. Estás a ver? Então estou eu com 15 anos a adorar aquilo, meu, a cantar oé, uê, uê, estás a ver? A passar-me com a cena e depois pensei, man, isto é pura ignorância da minha parte, meu. Eu não conhecer isto e não saber que isto é Queen, é pura ignorância da minha parte. Então fui ouvir a cena toda. Pá, e desde daí que comecei a ouvir boé das cenas dos anos 80, também uma coisa que me ajudou a boé, pá, para me integrar, porque eu sempre ouvi muito metal, quando era puto. Estás a ver? À parte de ouvir também muito rap, também ouvia muito metal. Pá, Bullet for My Valentine, curti oé das merdas, tipo metal mesmo pesado, naquela altura. Pá, e até Sleep Not e cenas assim, ouvia boé. E entretanto, pá, já estava com essa sonoridade do metal no ouvido. E depois o rock também sempre foi uma cena que me interessou. Pá, então o Guitar Hero 3 foi um jogo que me colou, mano, colou-me músicas, puto, na cabeça. Comecei a curtir boé de Muse, comecei a curtir boé de Scorpions, puto, comecei a curtir boé dessas merdas. Man, estás a ver? E cola-te, puto. Às vezes é aquelas cenas que tu não estás à espera que te colam a essa sonoridade. Tu dizes, epá, pera lá, isto é bacana. Estás a ver? Deixa-me lá ir ouvir. Pá, e se calhar é isso que me faz às vezes falta. E eu acho que tu, pá, tu e o Mirai fizeram-me muito a ponte que me faltava para eu conseguir entender mais o que é a cultura tipo do trap, estás a ver? Acho que tu e o Mirai foram gajos que eu consegui ver um potencial, estás a ver? Em termos líricos e em termos de flow. E depois pensei, mas estes putos fazem uma cena que não é a minha cena. Mas eu curto. Portanto, se calhar devia curtir mais de outras cenas que não são a minha cena, estás a ver? Pá, então abriste-me um bocado a cabeça para isso, estás a ver? Pá, eu acho que é isso que faz um bocadinho falta ao resto da malta. Percebes? Acho que é um bocadinho isso, meu. Acho que é um bocadinho isso. O querer mudar um bocado a visão faz grande parte de tudo, estás a ver? Sim. Acho que há muita gente que não quer mudar a sua visão de hip hop que tem de ser real e o caralho. Então, tipo, nem sequer se dispõe a ouvir certas determinadas merdas. Eu tive gente, gente, literalmente, tipo, imagina, tu, quando mandaste a boca da cena do rebanho, foi o resultado, estás a ver? Já falo contigo sobre isso que eu quero falar sobre isso. Continua. Isto basicamente arrastou uma data de pessoas que começaram a pensar o WTF? Ah, realmente não há lobos num rebanho? Sim. E eles estavam a sério a dizer não, oh, mano, estes cães são um burro de merda e o caralho, mano, cagaram só, tipo, nem quiseram puxar um bocadinho do neurônio e pensaram, se calhar esta é uma... Espera aí, só um bocadinho estás a lagar uma beca. Espera lá. É uma PCC às vezes tem um break, ok. Fala agora, deve lá, acho que já está. E imagina, tipo, então o pessoal cagou completamente, nem sequer se importou ouvir ou a pensar, ok, se calhar este tem um bocadinho de conteúdo para além do o gajo está a cantar, num beat trap, estás a ver? E então, tipo, o pessoal cagou só. O que é que isto implica? Aquilo que aconteceu comigo, que tenho 100 mil visualizações, acontece com o pessoal que tem milhões. e então é tipo, se calhar o gajo está a dizer alguma cena, mas tipo, eu não quero saber porque não é o que eu vou ouvir. Ok, ok. E então me perda com a credibilidade. Sentes que foi um bocado injustiçado essa cena do lobo no rebanho e que a malta, tipo, teve uma interpretação que não era aquela que devia, não é? Eu acho que o pessoal não se esforçou para tentar ver a interpretação certa. Sim. Porque é que ele tem realmente uma mensagem, tipo, é profunda. Sabes o que é que eu te digo, puto, eu vou-te dizer uma coisa, isto vai-te parecer bué-petty e bué-tipo what the fuck, chico. Mas, man, eu naquela altura, quando disse aquela cena de, man, o lobo do rebanho, era o quê? Era o lobo do rebanho, certo? Lobo do rebanho. É essa a letra. Man, o que eu digo foi, mano, se ele tivesse escrito o lobo no rebanho, isto parece bué-da estúpido, mas a mim fazia muito mais sentido. Percebes? Porque aí é que eu acho, aí eu percebi a interpretação que tu querias dar àquilo. que era, tu seres o lobo, estás a ver, misturado nas ovelhas, certo? O que é que tu querias passar com essa, tipo, com essa dica? Tipo, o que é que tu querias dizer? Não era o lobo que estava nas ovelhas, mano, é tipo... Espera aí, espera aí, estás a brincar outra vez. Sim, diz, diz, diz. É a história do Pedro e do lobo, estás a ver? Sim, sim, ok. O que é que acontece? A cena tem o rebanho e é tipo, ah, vem o lobo. Sim, sim. O lobo é sempre aquele gajo que está lá e ah, é o mau que é mais forte que os outros, mas tipo, tem que ter dado o sentido de estar afastado, estás a ver? ok, sim. Ok, estou a perceber. Estou a perceber aquilo que estás a dizer. Mas é assim, sabe, quando entrar é para matar essa merda toda. Ok. Eu recebi hoje uma mensagem, bué, por acaso, mas recebi hoje uma mensagem de uma gaja que me veio dizer assim, tu foste o lobo que matou o rebanho. E eu percebi, é esta merda que eu queria que chegassem lá. Era aqui, caralho, era aqui. Estou a perceber. Estou a perceber. Estás a ver? E era mesmo essa merda que eu queria meter, estás a ver? Ok. Só para ser o bué ao lado porque é sempre, tenho montes metáforas que ninguém apanha e se a foda já caguei. Estou a perceber. Pá, imagina, isso também me acontece a mim, isso também me acontece, isso é uma coisa que acontece a toda a gente, mano. Tipo, quando um gajo manda aquelas dicas que já sabes que me ane, por exemplo, eu tenho um som, isto por acaso é bué, é bué curioso que eu tenho um som chamado Olimpo, estás a ver? E nesse som chamado Olimpo eu também tenho bué de metáforas e bué de merdas tipo referências a mitologia grega e cenas assim que eu também curti que o pessoal percebesse toda a primeira, estás a ver? Mas a malta não, pá, às vezes não chega lá, meu, e às vezes o pessoal pergunta, opa, o que é que tu quiseste, mano? Eu fico a bué de contente com o comentário que eu vi lá porque, imagina, eu tenho lá uma dica que é, vejo-te tanto fotona a querer lá mesmo os Nike, estás a ver? Pá, e a cena que eu queria que o pessoal apanhasse é o fotona é o deus da inveja, estás a ver? Da mitologia grega, percebes? E Nike também é uma deusa, percebes? Ou seja, eu queria que eles apanhassem, percebes? Nike também é uma deusa da mitologia grega, pá, e eu queria que eles apanhassem essa cena e houve um bacana que apanhou e eu fico a bué de contente porque eu assim, não acredito, um gajo, estás a ver? Pá, eu fico a bué de feliz, meu, pá, e é isso que tu estás a dizer com, por acaso, olha, o sentido que tu deste e que me explicaste agora nessa cena, fugiu-me completamente, puto, fugiu-me completamente, eu achava que o que tu querias dizer é que eras, pá, o lobo entre o rebanho, percebes? e por aí eu se calhar peguei para fazer uma patinho feio. Sim, imagina, o patinho feio acaba por ser, não era bem isso que eu queria dizer, não é o patinho feio, é tipo, eras o gajo, tipo, eras o gajo pesado, estás a ver, entre o rebanho todo, percebes o que eu quero dizer? Foi isso que eu percebi, só que depois pensei, este gajo, se tivesse escrito lobo no rebanho, eu curtia mais desta dica do que lobo no rebanho, mas agora que tu me estás a dar essa explicação, eu percebo o que tu querias dizer, estás a entender? pá, isto é uma cena boé da Petty, é uma cena boé, tipo, é a tua interpretação, uma cena que eu sempre me recusei a fazer nas reactos, é examinar letras, eu acho isto tão estúpido, puto, tão estúpido, porque, isso é o que artista quer dizer, tu não vais chegar ali e examinares a cena, por exemplo, houve uma vez que um gajo me pediu na teu eternamente do Slow J, há uma dica que ele manda do quarto minguante, sabes? pá, e houve um gajo que me pediu na react essa explicação, ou seja, o gajo perguntou-me, Txi, o que é que isto quer dizer? O que é que esta dica quer dizer? pá, eu até te vou ler o que é que eu disse na altura, até vou lá à cena para te dizer, porque disse mesmo, malta, isto é a minha interpretação a isto, pá, eu não sei o que é que o Slow J quis dizer com isto, meu, ele escreveu isto e só ele é que vai saber qual é que foi a verdadeira intenção, estás a ver? mas, pá, a minha interpretação a essa dica é esta, pá, e tenho isso escrito aqui em algum sítio, agora está bem, mas vai dizendo que eu já te digo, ah, está aqui, está aqui, olha, eu disse assim, eu escrevi-lhe isto, entre aspas, sem ter amor próprio primeiro, segundo, terceiros, o quarto é minguante, e eu depois disse, ou seja, em primeiro teres amor próprio, segundo, terceiros, entre aspas, segundo o que os outros dizem, e depois vírgula, o quarto, divisão da casa, é minguante, encolhe, estás a ver? E depois disse, quarto minguante, é uma das fases da lua, a minha interpretação, do que o Slow Jay quer dizer nesta rima, é que outras pessoas aconselham a ter sempre amor próprio e numa relação, caso contrário, tudo o resto falha, a questão do quarto minguante, na minha ótica, pode ser interpretada, tanto como a vida de casal falhar, ou então como o sexo, porque é o que está mais ligado ao quarto, estás a ver? Depois disse, isto foi o que eu retirei do verso, como é lógico, que não estou dentro da cabeça do artista? Pronto, foi isto que eu disse, estás a ver? Para tentar arranjar uma explicação para aquilo, mas eu nunca vou saber o que é que aquilo quer dizer, percebes? Isso foi a interpretação que me ficou na cabeça a mim, e isso é que é a magia da letra, que é, tu sabes que a tua letra vai ser interpretada de forma diferente por bué da gente, e isso é que é bué da fixe, cada pessoa vai agarrar naquilo e vai dizer, foda-se, o Olimpo escreveu esta barra, isto para mim quer dizer o mundo, e se calhar não era aquilo que tu querias dizer, puto, tipo, imagina, estás a ver se o que eu quero dizer? Há bué pessoal que faz isso, há bué pessoal que pega nas cenas e dá a sua interpretação, e é legítimo, mas eu não acho que seja justo tu... Mano, aquilo que tu acabaste dizendo é essa barra do Slow Joy, sim, isso parece-me um geminamento bem inteligente lá de teres chegado, sabes que eu achava que era um geminamento para efeito estético, eu vou te ser bué sincero, achava que era bem... Achavas que era só para rimar? Ya, primeiro, segundo, terceiro, não, imagina, eu acho que é bué, a cena de, pá, eu acho que amor próprio primeiro, estás a ver? Primeiro, tipo, é uma série de coisas, já, estás a ver? Mano, isso foi a interpretação que eu dei, e depois a cena do quarto minguante, pá, percebes que isso é tudo cenas que têm segundas interpretações, mano, isso para mim é uma das dicas mais inteligentes, se for assim, é uma das dicas mais inteligentes que eu já vi serem escritas, puto, porque são, todas essas palavras, se tu fores a ver, têm um duplo sentido, todas elas, puto, tipo, tu podes usar segundo como segundo o que aquela pessoa disse, ou podes usar segundo como ser uma cena que identifica a numerologia, estás a ver? pá, primeiro também tem essa cena, tipo, podes dizer primeiro, ou, pá, em primeiro lugar, estás a ver, ou primeiro de ser o primeiro, estás a perceber? Depois, tipo, a cena do quarto, pode ser o quarto como pode ser o número, e depois o minguante, pode ser a cena da fase da lua como pode ser a cena de incluir, aliás, a cena da fase da lua, no fundo, é o mesmo, é o melhor, estás a ver? Pronto, pá, eu, mano, fui por essa lógica e fiz ali uma grande construção que eu nem sei se foi o que o Celote já quis dizer, estás a ver? Mas para mim aquilo era o que fazia sentido, puto, era uma cena boa, diz-lhe, diz-lhe que, pá, eu quero que seja, essa era a minha cena, vou-lhe mandar a ver se está a gente, dizer puto, maníquotou a ter sentido, confia, já, 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 vai, valeu, é giro, olha, o Gonçalo está a dizer, és o rei filho, diz ao Olímpico Lona, Johnny é fixe, não sei, mas ok, olha, estavam aí a mandar uma pergunta, puto, que eu queria o Edson de ter contigo, que era sobre a Liga Knockout, ok, 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 diz-me que nunca tiveste esta discussão, eu já dei a minha opinião, em relação à Liga Knockout, não tive uma discussão, sobre a Liga Knockout, mas se não, vamos tê-la, sim, conta, diz-me, esta era uma discussão sobre isso, bora, bora, vamos embora, eu adorava, discuti com o Hipop Head, sobre essa cena, ok, então vá, vamos embora, sim, explica-me lá, qual é o encanto daquela merda, eu adorava saber, eu vou-te explicar, Olímpico, é sério, eu não sou, eu vou-te dizer, eu sou o gajo, menos indicado, para te dar a dizer isso, porque eu próprio não entendo, eu sempre fui um gajo, eu, mano, vou-te ser sincero, eu próprio, eu disse isto 20 vezes aqui, eu próprio, eu não consigo, curtir de Liga Knockout, desde sempre, mano, desde que eu, tipo, desde 2012, quando aquilo apareceu, estás a ver, já eu rimava há algum tempo, mano, eu não consigo entender a cena, porque imagina, eu tive amigos meus que lá foram, o Roldão é a minha tropa, eu escrevi, cenas para o Roldão, vá para lá, estás a ver? Portanto, man, aquilo é tudo, a cena não é improviso, são dicas que tu levas, e eu vejo muita gente, pá, eu acredito, aquilo formou muitos bons artistas, isso não é, isso é inegável, estás a dizer, pá, mas tens muito, tens, pá, Pion, tens muitos, tens Profit Jam, não, formou alguns bons artistas, muitos, alguns, eu acho que aquilo foi tipo, sei lá, 80% dos gajos cheios de mania, que acham que, sim, sim, não são, e depois os outros 20%, que realmente, querem muito bons, sim, querem muito bons, e continuam a ser muito bons, mas sim, mas pronto, a parte de serem muitos ou poucos, aquilo formou bons artistas, foi uma escola para bons artistas, e foi luz a parecer, estás a ver? Isso é inegável, man, pá, o Roldão levou muitas dicas dele, eu nem sei se o Roldão levou as minhas, atenção, eu mandei-lhe foi cenas para ele, tipo, mandei-lhe cenas para ele, se ele quisesse levar, levava, ele disse-me, piti, ajuda-me aí, e eu mandei-lhe dicas também, na altura, e putz, já foi, ah, é bem normal, é bem normal, o Roldão, é super normal, houve o Edagás que foram lá com dicas de outros, é isso que eu queria dizer, pá, e o Roldão nem é o melhor exemplo, porque o Roldão, eu sei que ele escreve muito bem, é God Trip, agora a cena é, pá, man, são cenas que, eu não vejo o encanto daquilo, porque, man, não, acho que há outras maneiras de tudo, testar o talento das pessoas, mas pronto, man, percebe quem curta daquilo, aquilo é entretenimento, no fundo, estás a ver? eu acho que aquilo é entretenimento, pá, e pronto, e acho que... Mas o entretenimento lá é tão relativo, putz, olha, estavam aí a falar da melhor batalha para definir o Liga Knockout, foi o Young contra o Prof, tu viste as merdas que o Prof estava a dizer, mano? Sim. O gajo, o gajo, mano, meteu-me woke ali, sim, sim, o Young estava a mandar barras da mãe dele, da WB, e foi isso que foi mais, se estávam aí mais pela comédia, tipo, mano, eu também sei dizer que eu estou... Sim. Mas tipo, se o outro gajo está-me a mandar a ganda barra, dizer que eu sou tipo, sei lá, sou um pisse de merda, como nas caldas, ou nas caldas borrada, ou whatever, como se caísse-me um cagalhão nas caldas. Sim, tu te trocas, tu te trocas, mano, essa cena é esta. Mas que era diferente. Eu percebo, a cena é que tu tens de ver aquilo como, mano, aquilo é feito para ego trippers, aquilo não é feito para malta que tipo, manda dicas, tipo, bue da woke. Estás a ver? Porque é isso que eu sempre senti. Imagina, eu acho que aquilo foi uma cena muito ingrata para o Prof Jam. Porque o Prof, sem dúvida. O Prof tinha a cena para rebentar, com as dicas dele, no registro dele. Ir ali, se calhar, pá, a malta inteligente se calhar compreendeu a cena que ele queria dizer, e se calhar isso trouxe-lhe mais following. Mas acho que foi uma cena muito ingrata para ele, porque aquilo é mais para avaliar a tua capacidade de gozar com as pessoas, do que propriamente a tua capacidade. Man, imagina, eu adoro isso, isso é o meu estilo favorito de rap, eu adoro ego trip, eu cresci com ego trip e vou adorar sempre ego trip. Igualmente, igualmente. Pá, se tu fores ver os meus sons, pelo menos, pá, e 70% é ego trip. Estás a ver? É a cena que eu curto fazer, é a minha onda. Estás a ver? Enquanto que há outros gajos que têm outras ondas, e pá, eu também tenho sons no chill, tipo mais, mais tipo, com barras mais, ok, estás a ver? Isto tem mais sentido para ele, ou whatever. Pá, agora vou lançar uma cena mais calma, que também tem boi sentido para mim, com dicas mais reformuladas, e com cenas mais inteligentes, estás a ver? O próprio Olimpo, é uma cena de ego trip, mas um ego trip, se calhar um bocado mais inteligente que o tou no chill, estás a ver? Que é mais direto. Pá, pronto. É a gana música, vai, vai. O quê? Qual delas? A tono de chill. Já, tu tinhas me dito que tinhas... Olimpo não senti tanto, mas tono de chill, tá? mas tono de chill curtiste. Pá, é a cena, é aquele ego trip, porque eu curto fazer. Pá, e liga o knockout, eu percebo, estás a ver? Mas não é a minha onda, não é a minha onda, não é a minha onda, porque eu gosto, imagina, eu acho que as rimas que tu mandas, tem que estar muito associado, à capacidade métrica que tu tens. Man, se tu tens um bom... Imagina, eu sei perfeitamente, e quem escreve sabe, eu sei que tu sabes também, o quanto é difícil, tu encaixares uma merda que tu queres dizer que sabes que é extremamente inteligente, naquele flow, estás a ver? É muito difícil tu escreves para determinados flows. Toda a gente sabe isso, e isso é que é a parte de seres um rapper muito talentoso, na minha opinião, estás a ver? Pá, tu conseguiste passar uma cena, pá, lírica muito forte, com um flow monstruoso, para mim é aquilo que me faz, pá, dizer este gajo é muito bom, estás a ver? Pá, e digo-te, eu tanto consigo reconhecer esse talento no prof, porque sei que ele o tem, como reconheço esse talento no extenso, porque sei que ele o tem, estás a ver? De conseguir encaixar merdas extremamente inteligentes, num flow fortíssimo, pá, e é aquela cena, tipo, o Jason também, tens muitos gajos, mano, que têm essa cena, essa capacidade, pá, e pronto, e é isso que eu prezo num artista de rap, agora, pá, há outros gajos que eu sei que não têm tanta essa capacidade, e que eu também curto na mesma, porque pronto, mano, é aquela cena, pá, é... É assim, o extenso, por exemplo, é um gajo que, liricamente, é, pá, é muito, tá bom, não sei o quê, só que fica atrás do Jason e do prof, no sentido de já nem sequer muda temas, ele já cagou, já é aquele tema, já não base a dali, pá, vamos bifar a nova escola, pá, e se a merda estava a ter, os gajos que são do contra estão sempre bem, pá, imagina, eu vou-te ser sincero, eu não acho tanto que seja isso, e pá, e digo-te isto da perspectiva de quem também está mais dentro, da cena, eu não acho tanto que seja isso, pode passar a mensagem como isso, estás a ver, e a cena do Pablo, é, é pá, é uma crítica, mas é mais uma paródia, estás a ver, é mais uma paródia da cena, percebes, tipo, é uma minissérie, uma minissérie quase holística, não, é tipo o Rubén Branco, não é, desde que seja a brincar, é pá, é diferente, eu acho que é diferente, não é diferente, imagina, isto aqui não é tipo um Moraes contra o Tzima, isto não é tipo, que é um gozo mesmo a série assumir, não, eles estão a gozar mesmo, tipo, a baixar, a rebaixar as carreiras de outros, eu adorei que tu tivesse ido buscar esse exemplo, mano, eu adorei isso, mano, eu adorei, pá, e foi engraçado, tudo a ser feçudo, é um gajo de incrível, olha, agora estava aí um gajo no chat a perguntar se eu estava a dizer que o Moraes acha que eu estou chateado com ele, eu não estou nada chateado com o Moraes, não sei porque, eu já falei com ele a seguir a isso tudo, e não sei porque é que ele acha que eu estou chateado com ele, se calhar é putos que estão a dizer, estão a dizer isso e não é nada disso, é mais provável, mano, o Moraes, o gajo é incrível, o gajo está super bem, e eu vou lhe mandar dislikes já, caralho, vamos mandar a dislikes, eu gosto de ele, é incrível, eu gosto muito do Moraes, e dito-te uma cena, Pascual aí já mandou esta mensagem muito a vezes, mano, Almeirinho, vou ter com o Potelazzo eventualmente, eu vou combinar para ver se aí passo eventualmente, ah, mas porquê, porque, para isto é com o Paladuzinho, ah, nós estamos a ver se vamos, vamos, vamos aí atuar, ei caralho, até a senhora já está a dizer, o Almeirinho vai a Almeirinho ou não, vou a caralho, combina essa merda, Mano, isso é, essas cenas é sempre, eu também tenho esses dramas, de ter a malta que também gostaria de combinar alguma cena com eles, e tipo, depois não, não se concretiza, estás a ver, tipo, às vezes é fudido, mano, o gajo está com as agendas, e o caralho, é bem, é muito fudido, pá, eu também gostava, tenho muita agenda para lá sempre, pá, já tive, imagina, o Ferri também falei com ele, e ele também me disse, puto, qualquer dia temos que combinar em umas churrascadas, e eu pensaria, ah, pois temos, mas isso, já sei como é que é, estás a ver, é sempre, é sempre, é sempre, é sempre difícil, puto, até o próprio, poeta, poeta rígida e metes nas notas, e é, 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 é muito difícil, mas eu pá, isso acontece, o pessoal está a dizer que releite, mano, eu percebo, isso acontece com toda a gente, isso com o meu grupo de faculdade, então acontece o amor, foda-se a gente para combinar alguma coisa, é preciso quase morrer alguém, mano, caga, mas é preciso literalmente morrer alguém, morrer alguém, é fudido, é literalmente isso, mano, é impossível, é muito a fudir, puto, eu não percebo, eu não percebo, eu não percebo aquela pessoal que combina cenas e cumpre mesmo, tipo, a cena de, oh, eu não percebo aqueles grupos que vão a festivais de verão, mas tipo, tudo bem da combinado com uma boa antecedência, mano, não percebo, tudo bem, já toda a gente tem, em março, já tem todos os bilhetes, isso corre-te sempre tão mal, puto, isso corre-te sempre tão mal, mano, e isso é que ele, mano, fui ao Avante, combinei dois dias jantes, sim, foi tipo, mano, comprei a cena, tipo, oh, mano, acaba hoje os bilhetes para comprar, e eu, ah, é, não sei o quê, puto, comprámos, nós acabámos, retámos os bilhetes, e correu tudo tranquilo, e correu tudo na boa, mano, quase, ah, ok, não conseguíamos comprar lá, mas já, foi mesmo, retámos os bilhetes, puto, é incrível, pá, mas eu, pá, eu sinto isso muito, porque isso é tipo aquelas viagens que tu combinas com os amigos, que já sabes que não vão acontecer, tipo, ah, no verão, no verão temos que ir viajar e o caralho, já teve, não dá, começa, não dá, mano, é a mesma merda que a passagem de ano, puto, é igual, a passagem de ano para mim é igual, mano, é um drama do caralho, começam 50 pessoas para ir à passagem de ano, acabam 10, estás a ver, se tanto, se tanto, é um drama do caralho, então e a casa, não sei o quê, como é que vão ter, já, já, é fudido, está tudo na casa da tia, tipo, já, é uma da fudida, é uma da fudida, é uma da fudida, mano, eu já acabei, eu tinha uma cena, mano, eu juro-te que isto é verdade, puto, eu não estou a inventar esta merda, eu tive uma passagem de ano, que estava combinado, irmos passar, mano, era para fora, puto, era para Espanha, para um sítio qualquer, mano, íamos para Espanha, não sei se era para Madrid, mano, uma merda qualquer, sabes onde é que a gente acabou, puto, aqui, tipo, isto, pá, tu não deves conhecer ou não, mas aqui em Canessas, isto é tipo meio rural, acabámos aqui na minha zona, na garagem do amigo meu, puto, isto é verdadeiro, estás a ver, isto é verdadeiro, nós tínhamos a passagem de ano, combinada para ir a Espanha, e acabámos a passagem de ano, na garagem do amigo meu, pá, puto, primeiro, olha, passou de Espanha para o Algarve, depois passou do Algarve para Lisboa, de irmos tipo a um sítio qualquer, e depois passou de Lisboa para a garagem do meu amigo, puto, é, mano, é fudido, puto, essas cenas, já se sabe como é que é, é que um gajo corte e eu vou é de ir na mesma a Espanha, e o caralho, ah, mas tipo, e eu também com a cena do rap é igual, por exemplo, agora lembrei-me, com a cena do Michelau e foi igual, o gajo no final também me disse, puto, temos que combinar em uma jola, e eu está-se bem, qualquer dia, e depois tipo, no outro dia falámos no Insta, puto, e a jola, e o gajo, mano, eu não me esqueci, e ah, mas está sempre assim, estás a ver, é sempre esta cena, pá, é o quê, depois um gajo encontra-se, eu com o pessoal do gaming não tenho esse problema, porque os encontro nos eventos, estás a ver, então vamos aos eventos, encontramos-nos todos, e temos essa cena, agora com o pessoal do rap já é mais complicado, mano, porque o pessoal tem todas as agendas deles, agendas todas feridas, é mais difícil, é mais difícil, mas percebo, é isso, pá, mas agora queria-te perguntar, estava aí uma malta a perguntar, em termos de, em liricamente, quem é que para ti é o melhor gajo do rap, tipo, na cena toda, no estilo todo, se tiveres que escolher uma pessoa, tipo, quem é que para ti é o gajo mais forte, é isso que eu quero saber, está aí uma malta no chato a perguntar também, Ok, mas português ou inglês? Português, cá na cena da Tuga, em inglês já dizes, mas primeiro cá na Tuga. É muito fudido, imagina, tem gajo que eu curto, epá, eu vou dizer, epá, uns quantos, sim, extinto, pá, o gajo impressiona-me sempre que falam, sim, mas é vários tipos de lírica, estás a ver, o extinto, epá, é muito bom ligar palavras e merda assim, sim, tem judés, que é um gajo que está cheio de barras, porque o gajo impressiona-me sempre, desde o Benji, pá, é o outro gajo, tipo, extinto, estás a ver, eu vou a mais ou menos expressão. Eles são todos do mesmo grupo, essa malta que me estás a dizer, é tudo tipo, são todos tropas, sim. Sim. Tem mais ou menos prováveis, o Phoenix é muito da bom com barras, sim, do carácter. Mas mais, mas estás a dizer, tipo, estás-me a dizer, malta, The New Wave e Old Wave. Que sabe rimar, isso é pessoal que sabe rimar, eu a seguir digo pessoal que sabe o que diz, ó meu, não que os outros não saibam, estás a ver? Sim, porque eu sinto é aquilo que os outros dizem, mas tipo, que é mesmo para a mensagem. Ok. Eu acho, opa, o gajo que eu acho que é mais, opa, por foda-se, agora fudeste-me, filha da mãe. O gajo que eu senti, é pá, eu senti bem das cenas, imagina, senti bem, o Michael Knight, pá, eu curto tanto da lírica do Michael Knight, mano, é tão à toa aquele gajo. Sim. Fogo. O gajo que liga melhor ideias, se eu tivesse a dizer uma, não é o X-Tense, pá, um gajo pode dizer o que quer que seja o X-Tense, porque fala da mesma merda com o Nexo, com o, parece que está a falar, normalmente o início ao fim da música. já, também sinto isso, sim. Pá, o Jason é tão rei a fazer, tipo, melodias com palavras, sim, já, ele escolhe tão bem as palavras que deve usar, e, já, para fazer assim, isso é fudido, porque isso também é um talento, digo-te já, é, mano, todas estas merdas até agora, é um talento, sim. Ah, e está aí o Sarcásio também, fogo, o gajo escreve mesmo. Não te cuspas, isso era outra pergunta que eu te ia fazer, mas calma, já lá vamos, sim, vai, continua, vai, vai, que troll do caralho este gajo, sim. Ah, e, o Oli também curto, o Oli tem flows, ah, pois, pois, que é outra cena, que é, a lírica, porque eu acho que passa bué também, pela forma como há fases, então, tipo, eu acho que o flow único, também importa bué para a cena, estás a ver? Sim. Ou seja, eu acho que os melhores flows de Portugal, são o Oli, o do Dilas, e, e o do Jason. É pá, é uma maneira de ver as coisas, mano, eu posso dizer. Acabou, não há, não, não venhas com merdas de STK, e não sei o quê. eu não venho com merdas de STK, eu posso dizer claramente, mano, eu, pá, pronto, isto é o que eu te digo, eu respeito completamente a tua opinião, mas, para mim, indiscutivelmente, mano, o STK é melhor, em termos líricos, e em termos de flow, que todos esses gajos, tu acabaste de iniciar. O STK, o STK é, provavelmente, o melhor gajo do hip-hop, mas não acho que é por ser o melhor, é porque foi o gajo que o fez primeiro. Ok. Eu acho que o mais que se diz, não, é que, imagina, isto é muito básico, mano, tipo, não é difícil, tipo, fazer um carro, estás a ver? Ter uma marca de carro. É difícil é inventar um carro. Ok. Estás a ver? Ou seja, é tipo o Ronnie Mullen, o Ronnie Mullen não é o melhor skater do mundo, mano, mas jogar todos os kickflips que existem. para o Olimpo tens um potencial enorme e admiro a coragem que tiveste em todos os aspectos, N. Pá, é assim. gostava de saber o que achas da música do Iuzi, de sipping por pilão 3R, grande abraço, o Iuzi. que está-te a fazer uma pergunta permanente. desejo-te todo o sucesso. Já te leio. Pá, nisto aqui, man, vou ter que dizer, concordar e discordar. Estás a ver, tipo... Não, mano, imagina, eu não estou a tirar mérito. Sim, eu sei que não estás, eu sei que não estás, eu sei que não estás. SDK, mano, houve, ele tem dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. Sim. De todos os tempos, mano. Ok. Mas de longe. Sim. E eu amo, porque o gajo diz muita merda, não sei o que, mano, só que estou a falar praticamente. Ok, ok, sim. Dos meus favoritos de todos os tempos, mas, epá, eu vou ser boi-sincer, tipo, aquilo que ele faz é mimicável, estás a ver? Sim. E tipo, e já há muita gente, aliás, há boi-SDK, apaz na tudo, estás a ver? Sim. Mas isso, por alguma razão é, estás a ver? Exato, mas é o que eu estou a dizer, mas... Mas, ó Alim, isso é o que eu te vou dizer. Isto é uma coisa que eu disse ainda há uns dias, e vou-te dizer a ti a mesma coisa, que é, assim como há muitos SDK na Tuga, vai haver muitos profs de Gems na Tuga, mano. E já está a começar a haver... Estás a ver? Já está a começar a haver muitos profs de Gems na Tuga. Não estou a dizer que o prof é um... Não, não, eu sei que não estás, eu sei que não estás a fazer isso, eu sei, eu sei que sim, mas eu estou-te a dizer isto porque, porque sei que, dentro da cena dele é um ícone, vais ter montes de gajos a tentar fazer a mesma merda. Estás a ver? Exato, a cena é essa, bro, estás a ver? E acho que é por causa... Espera aí que cortaste, cortaste o link, diz outra vez, bro, please. E acho que é por causa disso que o pessoal é, é basicamente ultrapassável, estás a ver? Sim. Tens o, opá, o Jason, por exemplo, quanto pessoal é que não está a fazer vibes de Jason, e não sei o quê? Sim, normal. Acho que até eu devo ter puxado algumas influências dele, tipo, vai lá dentro. É natural, isso é super natural, isso é super natural. Agora, tipo, o que eu acho, o problema, eu acho que o STK, não diria ultrapassado, só que tipo, sei lá, esquece, pá, foram-se fazendo merda os melhores, estás a ver? Ok. Porque o STK viveu no tempo do boom-bap, e o boom-bap era melodicamente, limitável. Não é limitável, limitável um artista, estás a ver? Ok. Pessoal, com o STK é essa a cena, mano, o gajo é absolutamente incrível, por ter feito uma cena quando ninguém conseguia fazer nem perto. Tu não tinhas ninguém a rimar sequer perto daquilo. Perto, mano, o gajo estava 10 anos à frente dele. Estás em 2012 a ouvir gajos que estão na berra, que não conseguem fazer merdas com o STK a fazer. Estava a fazer. Só que neste momento tu estás numa era em que tens o pessoal melódico, tipo, extremamente melódico, e o pessoal extremamente lírico. Sim. E tu, pá, e eu vou-te ser mais sincero, mano, se me perguntares, STK é o melhor da Tuga? pá, não é o melhor da Tuga, mas, se foi o gajo mais influente que a Tuga alguma vez teve, mano, sem dúvida, sem dúvida. E acho que o pessoal ainda não está muito à frente, está à frente, tipo, disposto a pensar que o STK, já não é propriamente o melhor. Estás a ver? Sempre. É tipo, ele foi o melhor. É a mesma cena, porque o Eusébio, pá, o Eusébio, o Ronaldo não é este, o outro Ronaldo, o Rubinho, etc. no futebol, pá, são gajos que são do caralhão, estás a ver? Sim, E tipo, na altura foram os melhores, mas tipo, neste momento, eu tenho a certeza que se tu metesses o Eusébio, por exemplo, a jogar contra o Ronaldo hoje em dia, tipo, ele não tinha qualquer tipo de hipótese, porque são... o género já foi inventado, já foi inventado, eu fazia que já foi... Já foi, sim, sim. E tu só consegues subir mais, estás a ver? Sim. É pá, é o que eu digo, imagina, imagina, é assim, eu pá, nisso não consigo concordar contigo, pá, não consigo, é a minha visão das coisas, não consigo mesmo, mas percebo e respeito aquilo que tu estás a dizer, é uma opinião que tu tens, e segundo as tuas influências e as tuas coisas, e as cenas que tu curtes, eu percebo, eu percebo de onde é que tu, percebo que tu consigas, pá, pensar dessa forma, e pá, e é uma opinião tão legítima como dizer que, pá, que é ou não é, estás a ver? É uma opinião de cada um, pronto, isso tem que ser visto como uma opinião e acabou. Em relação, o que é que eu te ia dizer? Ah, pá, o Hugo fez-te uma pergunta que eu ia, que eu tinha, pá, que eu até estava curioso para te perguntar, ele disse assim, Probe-se para o Olimpo, tens um potencial enorme e admira a coragem que tiveste em todos os aspectos no game. Gostava de saber o que achas da música do You, Z, Z, Pimp, e Lona, Johnny. Grande abraço e desejo-te todo o sucesso. Pá, eu aqui acrescento o chaval da Hello Kitty e o PNG. O que é que tu achas destas coisas? Pá, diz-me tipo, se calhar se tivesse que ir de parte em parte e falar de cada um, pá, fala-me sobre isso. Pá, se não quiseres, imagina, se não quiseres entrar por algum caminho, pá, é tranquilo. Deixa eu pensar. Pá, eu vou tentar não dizer merda, que eu geralmente, mas tens, por exemplo, eu vou falar por partes, o Yuzi, é um gajo, eu não sou o maior fã de Yuzi, porque nem sou grande, quem conhece a minha música sabe, tipo, normalmente fazes aquilo que tu ouves, né? Sim, claro. Então, tipo, eu sou um gajo um bocadinho mais vibes de chill, mas o Yuzi é um caso anómal, ele tem, é no respeito da minha parte, estás a ver, pelo simples facto de conseguir ter feito uma cena que não existia, que é o inglês bater na tuga. Tu tens muitos poucos nomes em que artistas portugueses... tens o Mishlawi. Ele não é português. É pá, o Mishlawi é português, isso que tu deixaste de ser portugues. Certo? Certo, não estou a dizer que não, mas pronto, se eu sou um caso... Deu-te mal deem a global, desculpa-me de dar-te um sábio. Ok, 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 mas já, mas pronto, tu percebeste, há muitos poucos, pronto, também tens o Ritchie. Sim. Pronto, há muitos, mesmo muitos poucos, mas na cena do trap pesado, não tinhas ninguém. Sim. Tinhas zero pessoas na tuga a fazer isso, que eventualmente acabaram por chegar, e não bateram tantos, nem vai haver nenhum, porque é, já, mesmo assim, é tipo, é um caso anóvel. Então, já, mega props para ele, pá, grandes sons tipo de subaço, não sei o quê, já não estou a curtir-me tanto da vibe agora, mas sei que ele vai me dar muito vibe para sons que eu já ouvi que estão absolutamente incríveis, incríveis, e tipo, acho que até tu te vais ficar impressionado. Ok. Até tu, eu gostei do até tu, até tu, vai escutar, mas... Tenho certeza que tu não és um gajo que deves curtir muito a cena de ser mesmo. Não, não soa, não consigo. Isso é daquelas coisas que eu não consigo. Mas, mas diga-te uma cena. E por acaso, pá, porque nunca tive nenhum conflito com o chaval, e até sei que ele teve na Twitch, obrigado, Bralhas, até sei que ele teve na Twitch e tudo, e teve a jogar umas cenas aqui, pá, por isso, sempre, sempre que alguém me pedia para fazer react, eu dizia sempre, malta, não vou, não vou fazer, porque, pá, eu já sei que não curto da cena do chaval, tipo da música, mas, pá, por respeito ao puto, eu não vou fazer, pá, não vou, porque não quero estar com merdas, estás a ver, não quero estar a dizer, olha, isto é uma grande merda, não sei o que, não, man, da mesma maneira que nunca fiz react, assim, pinpurp, estás a ver, porque sei que não vou curtir daquilo, mano, sei que não vou, estás a ver, pá, e às vezes o pessoal manda-me, e eu vejo, e tipo, e digo logo, não consigo ver isto, pronto, e pá, e pronto, e é só porque o pessoal me manda por donation, porque eu aí sinto uma necessidade de ver, estás a ver, é só aí que eu vejo, porque de resto, pá, não quero mesmo evitar, quero mesmo evitar, porque isto aqui, isto aqui, até mesmo aquilo que eu estou a dizer, estou um bocado a meter a jeito, para opiniões controversas, estás a ver, sim, mas pronto, também estou um bocado a cagar para isso, porque toda a gente sabe que eu gosto de outro, mano, tu tens a tua opinião e acabou, as pessoas têm que respeitar, e acabou, e só têm de respeitar mesmo, e já agora, estavam aí a falar assim, espera aí, cortaste, cortaste, diz, diz, isto, para ele ter violado de gajos, ou, olha, até te digo uma cena, eu fui, isso aí, intercedi logo, a favor dele, logo, mano, assim que eu vi, assim que eu vi a cena, assim que eu vi isso a estalar, eu disse logo, até, acho que até tenho isso no canal de reates e tudo, essa opinião, porque, assim que eu vi essa merda a estalar, pá, e o pessoal nessa altura dizia todo, ai, eu não curto nada da thing music, ai, eu não curto nada da thing music, e eu fui o primeiro gajo, que assim que soube dessa merda, e o pessoal me pediu a opinião, eu disse, man, não sejam precipitados a julgar as pessoas, isso pode muito bem ser uma cena que a Chavala inventou, se ele, se ele disse que queria ir para tribunal com isso, e a Chavala retirou a queixa, por alguma razão foi, pá, não sejam precipitados, se isso não foi provado em tribunal, calem-se com essa merda, foi isso que eu disse, pronto, pá, e, man, e nisso fui muito franco com as pessoas, e disse logo, portanto, pá, é por aí, mas em relação ao resto, ias dizer, sim. mas era isso, era mesmo isso. E agora cortaste o bué puto, fala lá, já está, já está, já está, já está. Já, tipo, nada foi falado, nada foi provado, portanto, só tenho a dizer que coisa, e nada disso interfere com ele, portanto, o respeito está lá, enquanto artista, não é mesmo? Claro. Cipin Purve, é pá, é um gajo que, no início, eu vou admitir, costuma começar a ouvir, estás a ver? Sim. Mas mal comecei a ouvir, tipo, eu não ouço regularmente, e vou ser bem sincero, não ouço, porque na verdade é daqueles gajos, tu ouves, tipo, quatro vezes a música, e, tipo, já sabes quase toda a decora, que é uma cena que eu não consigo perceber como é que ele faz aquela merda. O gajo, tipo, imagina, o gajo, puxou um rap ignorante, porque é ignorante, tipo, está da qual como o PNG, porque, não vou estar a dizer que não é, porque é, o gajo, tipo, só diz merda, estás a ver? Só que, é tipo, tu não precisas propriamente ver aquilo que nós estávamos a falar, não precisas propriamente ter uma mensagem, ou é o que não sou, para, tipo, eu sou um ser bom, estás a ver? Sim. Implica o quê? Que o gajo, não é que eu seja o maior fã do mundo dele, mas, tipo, diz-me um gajo que tenha puxado 10 milhões, assim, tu tens poucos em Portugal. Pois tens. Muito poucos em Portugal. Se o gajo que chegou a tanta gente, assim, à toa, pá, safoda, mano. É a mesma cena, faz-me lembrar, tipo, o Lil Dicky, o Dicky diz merda, Ele só diz merda, Mas o gajo, calma, calma, ele só diz merda. É o humor. Calma, exato. Só que ele diz merdas, diz merdas, tipo, em formato de humor. Sim. Enquanto, o Cipin, diz merda em formato de merda. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Então é bem bacana, mano, eu adoro o Cipin, é por causa disso, bate-me por uma cena que eu achava que não ia gostar. Eu adoro, tipo, mas não ouço regularmente, vou ser sincero, mas tem vibes, mano, de outro mundo, e, pá, você vai ser sincero, é, nada bom. Deixa-me só dizer aqui uma cena, ganda props, Drew. O Drew está agora aí no chat. Ganda abraço, mano. Ganda props, Drew. O gajo estava aí. E, pá, olha, a gente tinha conversado sobre isso, sobre a cena do Drew. O que é que tu achas do Drew, puto? Fala-me lá agora. Mano, o Drew é incrível. By the way, antes de chegar ao Drew, porque eu adoro o Drew, espera aí, estava aí o Lil Dicky, só diz merda, mano, quando eu digo, tipo, não leiam tanto a cena, como se o gajo não disesse nada, mano. O gajo, o Lil Dicky, mano, ele tem um som que é Russell on the Westbrook Farm, se não me engano. Mano, esse som está absolutamente incrível. O gajo diz, mas vocês já ouviram o álbum dele, tipo, do início ao fim? Ele tem histórias mesmo, tipo, imagina, ele tem uma história que é bem à toa, porque é ele com a dama dele, e, tipo, a ex-namorada, ah, porque a ex-namorada dele, encontrou o ex-namorado, ele foi com a ex-namorada à casa de banho, olhou para a pista dele, e a pista dele era maior do que a dele, então ficou triste. Mano, o Lil Dicky tem um som que se chama, Pillow Talk, que eu curto boé, mano. É fortíssimo. Mano, e eu estou a perceber o que tu estás a dizer, eu percebo, imagina, eu estou a ouvir o Alimpo dizer isto, vocês não estão a perceber, e eu estou a perceber o que ele quer dizer, que é, o Lil Dicky, a merda que ele quer dizer, não é o sentido literal, é tipo, ele, pá, diz palhaçada, tipo, brinca com as merdas, e o Sipin diz merda, tipo, estás a dizer que é merda, tipo, efetivamente. É, foi para disso, é informado de merda. É informado de merda. Pronto, eu estou a perceber o que ele está a dizer, pronto, eu compreendo. É uma cena, mano, é uma cena quando tu vais sair à noite, e tipo, estás a ouvir músicas, tipo, nem são nada de jeito, mas tipo, tem um bom, uma boa vibe, estás a ver? É a cena, mano, é o que eu digo, bro, vais pela vibe, sempre, sempre, Tu estás a dizer que o Sipin, o Sipin, tem músicas fixas para tu ouvires enquanto estás bêbado, é isso que estás a dizer? Oi, puto, bêbado então, mano, caga. Mano, é dos melhores, aí caga só. É que imagina, eu não consigo ir a um, tipo, não me consigo imaginar ir a uma discoteca e de repente estar a ouvir Sipin e Parve e estar a curtir, é, estás a ver? Não me venhas chatear, boy, estás a ver? Mas, a primeira vez que estava numa discoteca essa merda passou, puto, passei, você empurrar toda a gente, o caralho, oh, juro. Mano, eu tinha, eu tinha. Mas é, olha, é isto, olha, estás a ver aquele que está aí, se é dito, um bêbado ou vir um bêbado, isso é ele. Vês-me, eu não sei. Pá, eu digo-te isso, eu tenho essa, isso que tu me estás a dizer, eu tinha essa cena, essa reação, quando ouvia, tipo, às vezes estar no Urban, tipo, em festas da faculdade e passarem em House of Pain, ou tipo, ou a Cypress Hill, estás a ver? E eu passaram-me assim, caralho, House of Pain, não acredito que esta merda está a dar, mano, estamos em 2013. O gajo também se passa com outras, foda-se, é que passei lá todo só, estás a ver? Só de músicas de Santos, mas é o que eu te disse, mano, bate-boe, tipo, imagina, não diria burrificar, estás a ver? Mas, tipo, tens de burrificar um bocadinho para, tipo, para perceber, estás a ver, o que é que ele está a tentar fingir. Tipo, ele não está a tentar passar-te uma mensagem do caralhão, está-te só simplesmente a passar-te o vibe. Sim, sim, sim. Fica-te chill, estás a ver? Olha, estás a ver, o Cross, já me apanhou a dançar a Funk Katoi, assim é que é, tipo, o pessoal que faz música, faz música para o fã, mano, tipo, e cada um faz a sua série e não podes julgar nunca a merda que os outros fazem. Claro. Podes achar que não gostas, mas isso, tipo, nunca passar para a parte do 8 ou o que quer que seja. Continuando, e faltava o Loner. O Loner eu não gostava no início e passei a adorar e agora estou, tipo, pá, agora, as cenas que ele tem lançadas, mano, estão bem boas, bem boas, mas se tu ouvisse o som que vai sair para o ano, puto, tu não tens noção. Pá, pois, olha, é uma questão de ver. Vai ser provavelmente, ouve, estou-te a dar a previsão, vai ser o som mais ouvido em 2020. Estou-te a dar a previsão. Ok. Vais ver. Está bem. Vais ver, mano, olha, esteja aqui, se quiseres, depois metes esta merda no YouTube. Ah, eu vou pôr isto. Pá, a tua previsão vai lá estar. Pá, não sei, não sei, pronto, acredito em ti. Vais ver, tu vais ficar estupidamente doido com aquilo que vai sair. Mas já, para te dizer o quê, que, apá, esses três gajos são basicamente gajos que tu tens de ir pela vibe e não propriamente por aquilo que estão a dizer. Apesar do Yuzi já é um bocadinho mais consciente, mas, mas já é mesmo isso. E o melhor da Think é o Phoenix. Sim, ok. Estavam aí a dizer nos comentários. Eu sempre diria que o melhor da Think é o Benji ou o Prof, mano. Não, eu concordo em parte, já, porque partilha com o Prof, Benji, o Pretty Boy e o Mac. Sim. São os cinco melhores. Apesar de adorar os outros, obviamente, mas tipo, já, é a minha vibe, é a minha vibe. Ok. Estou a compreendendo. E agora em relação ao Dru, o que querias dizer? E agora, o que eu estava a dizer em relação ao Dru, filha da puta, aquele facete, não é atentado, mano. Ah, sim. Eu fui ouvir outro som, eu já não me lembro como é que se chama, porque eu ultimamente já não ouço música, estou, tipo, é da cansado de ouvir música. Mas, puto, só tinha um som, puto, foi logo dos primeiros que me apareceu. Tipo, opa, eu não percebo, mano, o gajo tem uma voz, mano. Dru, nós vamos mandar com o level onde quer que tenhas noção dessa merda. Olha, está aqui a nascer, está aqui, olha, tu estás-te a meter em trabalhos, porque tu estás-me a dizer que estás cheio de feeds para fazer, e agora estás a tentar arranjar mais um. Estou a cagar. Estou a cagar, ele há de ver. Mas pronto. Olha, isto é, Sara, era como eu te dizia, a minha namorada tem um ponto de vista muito forte, portanto, eu vou-te ler o que ela acabou de escrever. A minha opinião é, os artistas fazem música para o fã, no estúdio, na trollagem, no improviso. Não é isso que é gravado no disco. Existem certos parâmetros musicais, daí haver pessoas que estudam música e o fizeram em conservatório. Tu estudaste música? Não estudaste? Pronto. Eu sei que li isso de algum lado. Como qualquer outra pessoa noutra profissão. eu também posso estar no meu escritório e dizer só cocó com os meus colegas. Não vou fazer numa reunião. Epá, pronto. Estás a ver? Eu disse que ela nesta merda ainda é mais coisa que eu. Portanto, acredita que isto é... Ela nisto não é pior. E eu ficava horas a debater este tema. Pronto. Epá, mano, olha, há de se fazer uma conversa de café. Qualquer. Sabe o que é que eu acho em relação a este tema, mano? Tu sabes que é o Lila Mial? Epá, já li, já vi, ele é da tua label, não é? Agora já não, mas sim, já foi. Ok, pronto. Mas pronto, mas vi algo assim. Acho que nunca ouvi nada dele, mas sim, mas sei quem é. Esse gajo é a prova viva de tudo, mano. Esse gajo só diz merda, mano. Mas tipo, não é só nos sons, é tipo, se ele diz merda, tipo, na vida real também. Ah, ok. E o que é que se pode prever daí? Mas depois também é sério, estás a ver? É tipo, é uma pessoa boa à toa, tinhas mesmo de o conhecer. É tipo o Prático Tarkashi? Não o conheço. Não sabes quem é o Prático Tarkashi? Não é bem, puto. Bom, depois tu vais ver. Continuo. Ok, mas para dizer o quê? Que tu tens a cena do gajo, é bué, aquilo que ele é, passa para as músicas, estás a ver? e ele é que sabe o que é que vai querer fazer. Ele tem um som que é a trajetória, mano, que ele, tipo, tenta dizer, tipo, mantei-te na fé, mantei-te na trajetória, nunca saias do teu caminho, tu um dia vais conseguir, vais fazer o teu cash, vais fazer o teu money, só não podes desistir. E depois tem uma música onde ele diz merdas, tipo, eu só me curvo para fazer minete, e depois, tipo, mano, e depois é a cena, tu é que sabes o que é que tu queres passar, mano, ninguém te pode dizer, tu vais passar a tua seriedade, ou tu vais passar a tua parte estúpida, mas o gajo é tanto sério como estúpido, como a merda, e ele consegue passar os dois, e ele é que sabe, estás a ver? Ele tem sons bueda bons, que eu já lhe disse, lança, ele não lança, porque acha que não quer, tipo, ele não te é obrigado a falar de um tema, e acho que toda a pressão social de, ok, o hip hop é para ser a série, não sei o quê, faz com que tu tenhas uma pressão social para, para, tipo, dizer certo e determinado tipo de merda, estás a ver? Eu, às vezes, eu tenho sons, tipo, mano, eu tenho literalmente um, eu tenho um heterónimo que nunca lancei, que é o O Sujo, tem umas 4 ou 5 músicas, mano, eu só digo merda, eu tenho um cobre da Ruka, da música do Ruka, tipo, eu sou um rapatinho, eu já vivo, agora estou potente, eu sou o Sujo, mano, eu curti a Bó lançar isso, mano, mas tem que isso me vai machar a Bó é a marca, mas eu sinto-me mal de não ser um Lilameau, puto, ele está-se a cagar, puto, ele está a lança, trevo, mas eu durava, puto, isso é uma paródia, quase, mano, isso é uma paródia, puto, eu também às vezes, olha, tipo, aquela cena que eu fiz a gozar com o Lilapam, não era a gozar com o Lilapam, era a gozar mais com quem ouve o Lilapam, mas isso também era uma cena que não é um projeto artístico, não era, tipo, uma merda que eu fiz a gozar, estás a ver, e o pessoal não leva a mal porque eu sou youtuber, percebes, é só por aí, deixa-me só dizer aqui, ó João, eu vi a razão por que tu levaste time out, mano, e não é por que tu tens uma opinião diferente, mano, é só a maneira como tu expressas a tua opinião, mano, tu se te vires para uma pessoa e dizes, esses gajos são burros, eles não sabem nada do que estás a dizer, mano, isso não é nenhuma opinião, e estás só a ser um atrasado do caralho, tipo, expressa a tua opinião como deve de ser, mano, tipo, pá, argumenta, não digas só eles são burros, isso é estúpido, puto, isso não é nenhuma opinião, avançando, desculpa, diz lá, e, e, já agora, já que estamos na cena, eu sou bem sincero, mano, os gajos podem ser burros, peraí, 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 cortaste todo, diz, diz outra vez, peraí, desculpa, não, não, faz mal, diz, sou bem sincero, eles podem ser burros com a merda e o caralho, e tipo, vou fazer música burra, agora, há música burra boa, e é, tu é que sabes, se queres ouvir, ninguém te obriga a ouvir, tipo, um determinado estilo de música, ninguém te diz, já, mas tipo, também não vais criticar quem quer ouvir outros estilos de música que não o teu, sim, eu já tive fases de ouvir, jazz, tipo, de anos 30 e 40 e 50, andava numa faze de Miles Davis, John Coltrane, eu meti a isso ao pé da minha namorada, e tipo, ela, tipo, tira, tira, eu tipo, mano, bro, isto é lindo de morrer, como é que tu não curtes disto? E tipo, e tipo, e a cena, eu posso ter aquilo que eu quiser, mas é aquilo que eu curto, e tipo, não podes dizer, podes não querer ouvir, mas tipo, não vais dizer que é uma merda, tipo, simplesmente não curtes, não ouças, eu também não vou obrigar ninguém a ouvir o que quer que seja, estás a ver? Eu por acaso, eu por acaso, acho que não tenho nenhuma cena, que eu tenha dito à Sarah, que tipo, curti a boé, e ela me disse, pá, isso não é fixe, é que acho que não tive, já lhe mostrei tanta cena, olha, a última coisa que eu lhe mostrei, era uma cena que tu se calhar também ias curtir, pá, é um gajo que é muito bom, mesmo muito bom músico, e tem uma voz do caralhão, que é Sean James, não sei se tu conheces, Sean James, pá, tens que ver, é mais um nome para escreves aí, pá, não estás e vives ver, pá, é um gajo, é um gajo que tem uma voz, man, eu curto disso, estás a ver, curto de gajos, à parte da cena do hip hop, eu não sei o que, eu gosto de gajos, tem uma voz do caralho, gajos e gajas, pá, e esse gajo, mano, foda-se, tu ficas a ouvir aquilo, e aquilo tipo, mexe mesmo contigo, estás a ver, pá, e, pá, e mostrei isso à Sarah, e a Sarah disse-me logo, isto é boé da bom, estás a ver, portanto, é daquelas merdas, e tipo, sei lá, estava a tentar dar um exemplo, a Sarah também curte o boé das cenas do Drew, pá, acho que ela é boé eclética nisso, e tem uma mente boé aberta nessas cenas, mas não, mas agora estava-me a tentar lembrar de alguma coisa que eu lhe tivesse mostrado, que gostava, ah, se calhar, a cena da Ohmades for Satan, do solo, pá, e depois também tem a minha vertente muito alternativa, puta, eu adoro solos de guitarra, tipo, ah, igualmente, igualmente, adoro solos de guitarra, e há uma música, dos They Side, que é um grupo de, aquilo é hardcore metal, estás a ver, aquilo já é scream, já, pá, eu também, o scream, eu não consigo ouvir muito, puto, estás a ver, é uma coisa que me faz alguma ligeira impressão, mas essa música, Ohmades for Satan, é uma pérola, porque, imagina, aquilo até a 1 minuto e 20, para mim é lixo, chega a 1 minuto e 20, e entra o sol de guitarra, puto, e aquilo fica, o sol de guitarra salva tantas músicas, mano, mas aquilo é incrível, puto, tu não estás a perceber o sol de guitarra que aquilo tem, mano, é mesmo incrível, puto, eu gostava de te poder mostrar, essa cena, para ver a tua reação, porque é amazing, eu vou-te mandar a música aí no Discord, puto, puto, eu até vou ouvir, puto, escreve aí, Ohmades for Satan, eu não sei em que minuto é que é, eu digo-te já, espera aí, que eu digo-te já, ah, ok, é no 1 e 50, que entra o sol, mas mete antes do 1 e 50, mete tipo, aos 1 e 40, para ouvires a música, antes da cena, repete lá, o quê, o que és a música, o nome, o que é, yeah, Ohmades for Satan, Ohmades, eu vou-te escrever aí, é tipo, homenagem a Satan, tipo, assim houve, assim, Isto, puste no Discord, é dos Dayside, vê lá se te aparece, isto é, isto é incrível, eu aposto que é incrível, porque, logo a primeira search é, yeah, mete no 1, mete no 1 minuto 1 e 40, ouves os primeiros 10 segundos, e depois ouves o sol de guitarra, e vais ver o que eu estou a dizer, enquanto o Olimpo está a pôr isto, eu devia pôr aqui também, peraí, antes de pôres diz-me, antes de pôres diz-me, aos 1 e 40, quando tiveres, espera, isto aqui vai dar merda assim, mete no, pois, tipo, tens que me mutar a uma cena assim, dá-me mute no Discord, e depois tira, e dá-me só o sinal, tens aí uma cena, tens aí na conversa, tens aí uma cena, tipo, ao lado livre, espera aí, acho que é, não, é um microfone, espera aí, espera aí, espera aí, ah é em baixo, é em baixo, puto, é em baixo, tipo, onde diz voice connected, e tens os traços verdes, estás a ver? mesmo no canto inferior esquerdo, do Discord, estás a ver? Ah, já vi, e tens deafen, já, mas antes diz-me, quando estiveres pronto no 1 e 40, diz-me, que é para eu saber, agora mutou-se a ele, foda-se, eu estou a dizer, não oi-se, já estou a ver, já estou a ver, estás bom a vir? Estás? Estou a ver, então vá, tipo, eu vou dar, eu dou eu muto, não precisas de mutar, eu dou muto, vá, quando tiveres difícil, vá, estou ready, estás? 1, 2, 3, 3, 3, tem que dar muto, deixa-me ver a cara dele, 0, 5, 7, 10, 12, Olha que eu sou curtir, foi. Isto é mesmo para esgaçar este som. E depois entra outra vez o gajo. Eu agora tenho que dar dano mútuo, espera lá que eu é que estou mútuo. Espera aí que eu não estou a ouvir. Estás a me ouvir puto? Estás a me ouvir? Já tiraste? Estás? Ah, ele está a curtir bem do solo ainda. Estás a ouvir? Estás a ouvir agora? Mano, o que é que foi isto? Ai que sonzão puto. É isso puto. É muito bom. Acabou sem dedos. Sem dedos na carne. Desencarna-te. Aquilo, o clipe também é fortíssimo. O clipe é muito forte. É fortíssimo aquilo. É muito bom. Eu disse-te puto, eu disse-te. Estou muito bem da parte. Eu disse-te, mano. E depois é assim, o som em si eu não consigo ouvir. Mas só esses minutos do solo de guitarra, foda-se. Esquece. É lindo. É lindo puto. E depois curto-lhe Dragon Force, curto-lhe essa cena. E Dragon Force dá-lhe tanto. Oh puto. Mano, eu andei por tanto tempo a vidrar Iron Maiden. Puto Iron Maiden se tão bons. Jesus. É até por aí. É essa cena. Eu curto-lhe. Eu também gosto. Há um gajo que é o Eric Johnson. Que tem uma música no Guitar Hero. Que é a Cliffs of Dover. Eu também curto-lhe. E é uma cena mais de chill. Depois também curto Santana. As vibes de Santana. Carlos Santana. Carlos Santana também é boa da Fiche. Essas vibes também são mais calmas. Estás a ver? É um solo de guitarra mais calmo. Sabe qual prefiro essa vibe? Essa vibe. Mas tipo, a vibe mesmo calma. Acho que é tão... E conheces Aventos Sevenfold, não é? Claro. Claro que sim. Mano, Aventos Sevenfold tem pá aí dos melhores... Mano, está no meu top 5 de videoclipes de sempre. Qual? A Little Piece of Heaven. Pá, adoro. Adoro aquele clipe, man. Adoro aquele clipe, man. Adoro, 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 adoro. Puto, é lindo. Juro-te, eu não sei... E a própria música. A animação está incrível. Mano, e mesmo a cena da música, estás a ver? A música... Estava bem construída. E há a bueda bem construída, puto. O arranjo. O arranjo é lindo, puto. É mesmo bueda bom. Pá, mas tu curtes... Mano, eu não sei se tu conheces a Black Magic Woman do Santana. Claro. Pronto, é uma linda série. É isso, é isso. O gajo é incrível, mano. Santana tem vibes... Yeah. Got a Black Magic Woman. É muito sério. Puto, eu sei porque isso... Ah mano, mas também um gajo curto disso. Imagina, eu acho que curto mesmo Santana a sério porque sou ganda fã de Slash. Mas ganda fã de Slash. Sim, também curto Slash. Também curto Slash. Puto, o gajo... É por causa disso, mano. Caga. Eu sempre curto tipo é de Gunz, puto. Gunz em geral, tipo curti sempre bem. Mano, Gunz. E Slash é muito bom. E aquele baixista. Espera lá que a Sara está-me a mandar aqui alguma coisa. Ah, isto era o baixista que o pai da Sara curtia boé, meu. Tipo... Vou-te mandar o vídeo para ver. Isto agora a gente... A gente já está mesmo a acabar a cena aqui. Isto já são 11 e eu tenho que acabar a stream. Mas para tu veres essas cenas que vais curtir se calhar. É sim. É um baixista tipo... Mano, o gajo faz uma cena incrível. Tens que ouvir mais para a frente. Mas eu acho que já vi isto. Já? E o gajo é muito bom, puto. O gajo é muito bom. Isto é que... Espera, está a carregar. Eu já estou a ouvir. Tenho boa ideia desta cena na... É exato. Eu acho que ouvi isto. Foi na... Tu conheces o Davey504? Não, acho que não. Acho que não. Não, nunca ouvi. Ah, o gajo é um youtuber puto. Tipo... Toca baixo, estás a ver? Ah, ele paga aos baixistas para fazerem cenas de... Ah, já sei quem é. Já sei quem é. Ele uma vez no lewai. Tipo... Mandem-me um melhor baixo de sol. Eu acho que essa merda está aí lá. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já viado como um dos melhores. É. É muito fixe isso. Mas pronto. Olha, Olimpo. Curte e bué de tk, mano. Acho que a gente falou sobre o bué de as cenas. Bué de as cenas. Isto está uma conversa de... Pá, já deve estar para aí em quase duas horas, mano. É. Foi forte, puto. Foi forte. Muito fixe, mano. Curtei bué de tk, mano. Olha, agradeço-te por teres vindo, puto. Pela tua disponibilidade nesta cena, mano. E olha, qualquer dia, puto, estou-te a chatear para cá vires outra vez, mano. Que isto já sabes como é que é. Eu bem, bro. Sempre. E pá, e estou a aguardar a tua collab com o Drew. Porque acho que ia ser uma cena do caralho. Era tão lindo. Puto, chateio, puto. Mano, eu nem preciso te chatear. Ele vai-te ver a dizer isso e vai-te... Vai falar contigo de certeza. Mas pronto. Mas é uma cena fixe, puto. É uma cena fixe. Pá, Olimpo. Curti bué, mano. Curti bué de tk, mano. Grande abraço, né? Igualmente, meu amigo. Grande abraço. A gente vai falando. Vá, puto. Tchau, tchau. Grande abraço. Pronto, malta. E assim fechamos o soundcheck. Vamos fechar a stream também. Vamos fechar a stream também. Pá, espero que vocês tenham curtido a cena. Eu curti bué. Acho que foi uma conversa bué inteligente e bué, pá. Bué bem sustentada. Tipo duas... Não digo que eu e o Olimpo tenhamos duas visões diferentes. Porque eu acho que eu e o Olimpo até temos uma visão parecida em muitas coisas. Mas... Mas é uma cena bem interessante. Tipo ver um prisma diferente do meu. Foi muito fixe. Portanto, malta. Grande abraço. A gente não... Eu este fim de semana não devo streamar. Mas segunda-feira estou cá. Pá, e vou trazer as inovações todas que vos falei hoje no vídeo. Vamos tentar trazer isso tudo. Tentar fazer uma cena diferente à noite. Voltar... Voltar aí com umas cenas fixe e pesadas para a malta. E já sabem que a tarde a gente em princípio pega num jogo qualquer. Não sei ainda o que é que vou jogar. Não sei se é RP, se é Rust. Mas vou pegar numa coisa qualquer. Portanto... É isso, man. Grande abraço, malta. Obrigado por estarem cá. Beijinhos. Vamos tentar dar a rede a alguém. Eu não sei se o Moraes ainda está live. Mas pá, vamos tentar dar a rede a Moraes. Tá sim senhor. Vamos dar a rede a Moraes. Malta. Tchau, tchau. Portem-se bem. Vemo-nos no chat do Moraes. Tchau, tchau. Grande abraço. Beijinhos, malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos que estiveram por aí, meu. Vocês são fortes. São lindos, meu. São todos muito lindos, malta. Obrigado. Muito obrigado, meu. A sério. Grande abraço. Grande abraço.